como moderador da sala. Queria agradecer a presença da professora Caroline Mello, como avaliadora dessa banca, e de todos os alunos de iniciação científica que, com bastante zelo, estão finalizando essa etapa da vida acadêmica deles e de apresentação dos seus trabalhos. Então, a gente vai ter uma ordem de apresentação. Cada aluno vai ter oito minutos para apresentar o seu trabalho. Depois, a professora Caroline vai estar fazendo as argüições, um tempo de cinco minutos cada argüição. E aí, cada aluno vai ter o seu tempo também, dentro desses cinco minutos, para a resposta às argüições. Tudo bem? Espero que a gente consiga atender o objetivo, mesmo porque seis horas eu tenho aula, aqui à noite no campus, com a latina. queria dizer para vocês, sejam muito bem-vindos. Fiquem tranquilos. Digo para os meus alunos orientados que ninguém mais do que vocês no mundo sabem melhor do trabalho de vocês, do que vocês mesmo. E, em nome do IFES, gostaria muito de agradecer a vocês por fazerem da nossa instituição uma das melhores instituições de ensino do nosso país. Nós vamos começar, então, com a apresentação da aluna Jéssica Folli Monteiro. Ela é orientada pelo professor Lusinério Presotti e você inicia o seu trabalho. a partir de agora, Jéssica, fiquem à vontade, aproveite bastante o seu tempo. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou estar colocando aqui a apresentação. Vocês conseguem visualizar certinho? Ainda não, Jéssica. Ainda não estou visualizando. Tá, espera aí. Agora apareceu? Sim, está aparecendo. Pode começar. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jéssica. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando desse evento. e hoje vou estar apresentando para vocês o trabalho que foi desenvolvido por mim, que foi o efeito dos extratos de repolho sobre a brotação e desenvolvimento da tiririca. Então, como todos sabem, as plantas espontâneas, elas causam muito dor de cabeça para os agricultores, porque elas são vegetações que nascem de forma espontânea ali no ambiente de cultivo e competem com a cultura principal, com água, luminosidade, nutrientes, além também de servir como abrigo para fungos e nematóides. Então, os agricultores, buscando fazer o controle dessas plantas, eles acabam optando pelo uso de herbicidas sintéticos. e muitas vezes de forma, inclusive, indiscriminada, afetando o meio ambiente e também a saúde humana. Os consumidores, eles têm cada dia mais se tornado cientes do potencial prejudicial que são esses produtos para a saúde humana. Então, cada dia mais eles têm se tornado exigente com os produtos consumidos. Eles têm buscado consumir produtos isentos dessa substância. E, com isso, aumenta o mercado de alimentos orgânicos, a procura por esses produtos orgânicos de qualidade. Com o aumento nesse mercado, também tem os produtores que acabam migrando do sistema convencional de cultivo para esse sistema de produção orgânica ou agroecológica. Porém, quando eles fazem essa migração, eles encontram dificuldades na substituição desses herbicidas sintéticos por herbicidas naturais, que possam fazer o mesmo efeito. Então, com esse trabalho, a gente visou fornecer aos produtores rurais técnicas alternativas de controle para plantas estontâneas. Principalmente, no caso, o objetivo principal foi avaliar o efeito dos extratos a corso de repolho na inibição da germinação e desenvolvimento da tiririca. Então, a gente usou o modelo experimental. Apareceu um negocinho aqui azul, não sei se apareceu para vocês. Pode fechar? Para nós não apareceu, não. Pode continuar. Aí apareceu... Apareceu, não, é. Aí o experimento, o modelo experimental que a gente usou foi o DIC, com nove tratamentos e quatro repetições, sendo constituído com um fatorial de dois por quatro, sendo dois extratos, um fermentado e um in natura, em quatro concentrações diferentes, 25%, 50%, 75% e 100%. E aí a gente avaliou a porcentagem de emergência, a velocidade de emergência, o IVE, o índice de velocidade de emergência, o peso da parte aérea e o peso da raiz. Então, essa tabelinha que vocês veem aí, elas apresentam os resultados que a gente obteve por meio dessa pesquisa. Então, quando a gente olha aqui a porcentagem de emergência, comparando o valor da testemunha com a média geral do grupo fatorial, que o grupo fatorial, no caso dos extratos, a gente nota uma queda do valor da testemunha aqui para o grupo fatorial. Isso indica que, independente se o extrato foi in natura ou fermentado, ambos tiveram efeito sobre a emergência da tiririca. E quando a gente vem aqui para o IVE, o IVE é o índice de velocidade de emergência, comparando também esses valores aqui da testemunha com a média do grupo fatorial, a gente também nota essa ação aí dos substratos, sobre a velocidade com que essas plantas emergiram. E aqui, quando a gente pega aqui para comparar as médias, tanto do extrato in natura quanto do fermentado, a gente nota que o fermentado ainda obteve melhor resultado de IVE, sendo ainda mais eficaz do que o in natura. Isso significa o quê? Que as plantas, ao ser utilizado algum desses extratos, principalmente aqui o fermentado, elas vão ter a velocidade de emergência reduzida. Então, com essa velocidade de emergência reduzida, dá tempo da cultura principal se desenvolver, vencendo a mato-competição. E aí faz com que essa planta, a tiririca, que antes seria um problema, não prejudique mais essa cultura principal. Quando a gente vem aqui para o peso da raiz, que também foi avaliado, e compara o valor da testemunha aqui com a média do grupo fatorial, a gente nota que não teve interferência significativa na questão do peso da raiz. Mas quando a gente analisa aqui o peso da parte aérea, compara o valor de testemunha com a média do grupo fatorial, repara, também a gente nota que teve aqui uma ação dos extratos sobre o desenvolvimento da parte aérea da tiririca. E aí, quando você compara os valores na concentração de 25% do estado fermentado e o in natura, a gente nota que teve melhor resultado no estado fermentado. Agora, quando a gente compara aqui as concentrações de 100%, a gente repara o melhor resultado no in natura. O que esses resultados significam? Significam que o in natura, ele é um extrato assim, ele pode ser feito e aplicado de forma imediata. Então, na concentração de 100%, esse in natura, se o agricultor, assim, ele quiser ser mais rápido na produção, quiser fazer e aplicar logo, ele pode estar fazendo, se está na concentração de 100% e está utilizando. Porém, a desvantagem é que a concentração de 100% é muito alta, significa que vai gastar mais repolho na produção do extrato. Enquanto no fermentado, na concentração de 25%, a gente já nota um resultado satisfatório. Então, no fermentado tem a vantagem de se utilizar esse extrato em menor concentração, tendo menor gasto de repolho na produção de extrato. Porém, a desvantagem do fermentado é que ele leva em torno de 20 dias para ficar pronto. Então, aí vai depender muito do que o agricultor quer, se ele quer economizar tempo ou se ele quer economizar ali no gasto com repolho. Caso o agricultor, ele opte em trabalhar com o extrato in natura, notou-se que existe uma tendência, que com o aumento da concentração do extrato, há uma tendência de cair a matéria seca da parte aérea. Então, se o agricultor ele optar por trabalhar com o extrato in natura, vai ter essa tendência aqui. Então, com esse trabalho, a gente pôde perceber que, independente se o extrato for fermentado ou in natura, ele vai apresentar efeito aleloquímico, sob a porcentagem de emergência ou o peso da parte aérea das plantas de tiririca. No caso do extrato fermentado, ele vai ter maior efeito na redução sobre o índice de velocidade, que eu falei anteriormente, do que o extrato in natura. A gente obteve melhores resultados, que são do peso da parte aérea da tiririca, no extrato fermentado, com a concentração de 25%, enquanto no extrato in natura, foi na concentração de 100%. Notou-se também que existe uma correlação linear negativa entre o peso médio da parte aérea da tiririca e aumento dos níveis de concentração do extrato in natura de recolho. Eu gostaria de agradecer ao IFES pela bolsa concedida, também pela oportunidade de estar presente aqui nesse evento. E eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco do experimento aqui. Aqui foram as tiriricas, que foram tiradas antes de fazer a toalete. E aqui temos o repolho, 300 gramas, que foram utilizados para fazer tanto o extrato fermentado, também quanto o extrato in natura. Aqui temos as imagens das tiriricas em areia grossa, dentro do... Aí, fugiu o nome agora. Dentro desses ambientes aqui, que eu fugi o nome, e temos aqui outra imagem das tiriricas sendo retiradas para avaliação. E é isso. Considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a Jéssica pela apresentação e pelo trabalho. Jéssica, como o nosso tempo é curto, vou ser bem objetiva. Primeiro, eu gostaria de saber por que você escolheu o repolho. Depois, como é que você fez essa questão? Foi semente? Eu não entendi muito bem o que você colocou na caixinha de airbox. Acho que é esse o nome daquele... Do negocinho lá que você falou. É isso mesmo. Se você puder esclarecer esses dois pontos para a gente, fazendo um favor. Então, foram utilizados os bulbos de tiririca. E, no caso, outra dúvida foi o quê mesmo? Por que você escolheu o repolho? Ah, sim. Eu escolhi o repolho porque tinha alguns autores, como o Rezende, e também teve a Marília, que, em 2016, ela desenvolveu um trabalho sobre... Ela já tinha, na verdade, testado a questão do uso do extrato de repolho sobre a inibição do desenvolvimento da tiririca. E aí, o nosso objetivo desse trabalho foi testar novamente o laboratório. E o objetivo era, além do laboratório, ela levar para o campo. Só que com a questão da pandemia, começou a ter muitos casos de COVID na nossa instituição. E aí, por questões de saúde, optou-se em encerrar nessa primeira etapa. Mas ia para outras etapas também. Ia ter testado em campo. E aí, igual o ator Rezende. Quando ele fez o teste, ele fez em plantas de alface. E ele viu que tinha esse efeito inibitório. Entendi. Rapidamente, só para a gente concluir. Eu acho que o nosso tempo está no... Por que você acha que o fermentado foi melhor? Então, o fermentado, conforme os dados que a gente coletou, ali, com base nos dados de IVE, que é o índice de velocidade de emergência, ele teve melhor resultado. E, além, ele também teve melhor resultado ali na concentração de 25%. Então, se a gente considerar igual o in natura, ele teve na concentração de 100%. Mas, se a gente considerar o de 25%, ele permite uma maior diluição. Tipo, rende mais o produto. Você gastaria menos repolho por área aplicada. Está certo, então. Obrigada, Jéssica. Parabéns pelo trabalho. Nada. Eu que agradeço. Obrigada, Jéssica. Parabéns. Obrigado, professora Caroline. O aluno Gabriel ainda não se encontra na sala. Então, nós vamos passar agora para a apresentação do Igor. eu gostaria que ele já fosse disponibilizando a apresentação, para que a gente possa começar a marcar o tempo. Ok. Vou disponibilizar a apresentação. Acho que a Jéssica tem que fechar dela aqui. Jéssica, se você puder parar o seu compartilhamento, ajuda para a gente aqui. Obrigada. Obrigada. Jóia. Vamos lá, Igor. Você já consegue? Vocês conseguem ver minha tela já? Ainda não. Agora conseguimos, sim. Igor, boa apresentação para você. Você tem oito minutos para a sua apresentação. Muito obrigado, Abraão. Então, oficialmente, muito boa tarde a todos. Vou falar um pouco do projeto que foi desenvolvido este ano, que é referente às diferentes doses de esterco bovino na produção da araruta. Cultivar que a gente utilizou foi a CNPH. E um pouco sobre a araruta. Falar um pouco sobre a araruta, para quem não conhece a araruta. Ela é uma planta alimentícia não convencional, também chamada de punk. Ela é herbácea, isomatosa. Ela foi muito cultivada pelos agricultores na agricultura de subsistência. Entretanto, o seu cultivo foi drasticamente reduzido pela concorrência com outras espécies que tiveram finalidades semelhantes, que é a batata e a mandioca. Porém, a araruta apresenta algumas peculiaridades muito importantes nas características do amido. Na conformação da sua granulometria, que confere uma boa capacidade de absorção de água, isso favorece melhores produções de pães e bolos dentro da indústria alimentícia. Outro fator que a gente pode levar em consideração dessas peculiaridades da araruta é que o custo de implantação dela é muito baixo. Isso acaba favorecendo um nicho de mercado para os pequenos agricultores. E quanto à adubação com esterco bovino, como os produtores já fazem essa prática de adubação frequentemente, entretanto, essas quantidades são desconhecidas, e como a região de Santa Tereza apresenta uma base um pouco forte na bovinocultura, tanto de leite quanto de leite, e isso acaba gerando grande quantidade de resíduos, então a gente acabou objetivando utilizar o esterco bovino na produtividade da araruta. Os materiais e métodos utilizados foi que o experimento rodou em delineamento, os tratamentos consistiram em diferentes doses de esterco, variando de 0 a 40 toneladas por hectare, o solo foi preparado de maneira convencional, com aração, gradagem, roto-encanteirador, não foram utilizados qualquer tipo de fertilizante, além das doses de esterco. A colheita foi realizada aos 180 dias, muito precocemente, uma vez que o ciclo da cultura é de 240 dias, a gente acabou realizando essa colheita muito precoce, em função da pandemia, porque o experimento foi implantado tardiamente. As análises de solo e do esterco bovino foram coletadas e anexadas no relatório final, e as características avaliadas foram a produtividade por planta, em quilos por hectare, e a produção total em toneladas por hectare. Os resultados de discussão. Eu quero levantar em consideração na figura 1 e 2, a figura 1 que fala sobre a distribuição para o rio métrico durante todo o período da condição da cultura, e a figura 2 fala sobre as temperaturas médias e mínimas durante a condição da cultura. Aqui, no final do mês 3 e após o mês 4, conseguimos para frente, dá para a gente perceber que as precipitações foram bem baixas, assim como as temperaturas alcançaram cerca de 32 graus, e isso, na cultura da Araruta, ela se encontrava no processo de tuberização dos isomas. Isso acabou favorecendo, não gerando, quebrando nossas expectativas, na verdade, porque a gente esperava que a produção fosse um pouco maior. e aqui na figura 3, que fala, é um gráfico com a função quadrática da produtividade em função das doses de serco, esterco, bovino, que a gente teve que ajustar a equação para encontrar a melhor dose, e a dose encontrada foi de 23 toneladas, 23,5 toneladas por hectare, com a produtividade de 33,8 toneladas por hectare, dá para a gente concluir que, consultando a literatura, que foram utilizados outros tipos de esterco orgânico, podendo ser casca de arroz, eu vi alguns utilizando casca de arroz, esterco de caprino, é que o esterco bovino ele apresenta uma baixa quantidade de NPK, né? Então, isso acabou favorecendo uma menor produtividade em relação às outras, outros tipos de esterco bovino, outros tipos de esterco orgânico, né? Então, a gente conseguiu concluir nesse experimento que a dose que proporcionou o melhor desempenho da produtividade da araruta foi de 23,5 toneladas por hectare, na produtividade total dela de 33,8 toneladas, e eu agradeço ao IFES, independente de todas, todo o problema enfrentado durante a pandemia, imensamente por ter conseguido fazer meu primeiro projeto de iniciação científica, e aqui está um pouco das fotos do experimento, né? Desde o preparo de solo, da condição dos trados culturais, da capina, da montoa, da coleta, e até o florescimento dela. aqui as referências utilizadas no trabalho, e no mais era isso que eu tinha para falar, agora eu aguardo as considerações de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. a sua apresentação, ela foi bastante enxuta, parabéns. seis minutos. Tive que enxugar bastante, cara. Seis minutos, isso é importante, tá? Para a iniciação científica, a gente saber reduzir o nosso trabalho de um ano em poucos minutos é complexo, mas como vocês estão em fase de formação, é importante que essa pressão seja feita agora, para depois a vida acadêmica de vocês ser mais tranquila. Passo a palavra novamente para a professora Carolina e para as suas considerações. E, Igor, parabéns pelo trabalho. Olá. Tinha algumas dúvidas com relação, primeiro, esse esterco, ele estava em natura ou foi curtido? Esse esterco já estava curtido, já. A gente raspou ele do curral do Ipsis, né? E deixou curtindo ele por dois, três meses, mais ou menos, para depois fazer a aplicação durante o plantio. Entendi. Uma outra dúvida. Por que você acha, talvez, que naquela dose maior teve uma redução da produtividade? Teve uma redução da produtividade? Pelo gráfico que você mostra lá, a maior dose, se eu não me engano, que foi 45, não é? Sim, sim. Ela apresenta uma reduçãozinha na... Ela está quase igual ao zero, né? Aplicar ou não aplicar é basicamente a mesma coisa. O que será que pode... A gente teve que reajustar reajustar essa equação, né? Tanto que deu um pouco de dispersão dos pontos, mas eu acredito que acho que a cultura, a exigência dela não é tão alta quanto as doses de NPK, né? No que se diz respeito aos terros bovinos. É, faz sentido, porque você falou que não aplicou nenhum outro tipo de fertilizante, não é? É, isso mesmo. E a produtividade com zero foi muito boa. Vocês fizeram alguma análise de solo anteriormente, talvez, para saber como é que estava a situação do solo? Sim, a gente fez a análise de solo lá na área experimental do Ips, e as quantidades de potássio e fósforo estavam muito altas, né? Nitrogênio não tem como determinar na análise, mas estava muito alto as quantidades de fósforo e potássio lá. Acredito que seja isso, né? Porque, geralmente, eles fazem bastante adubação naquela área ali. Muito provavelmente é isso daí mesmo. Foi em Santa Tereza, né? Sim, sim, na área do Colombo, ali na oleiricultura. Na área do Colombo é uma área muito adubada mesmo. Então, acho que deve ser isso mesmo. Então, está certo. Muito obrigada, Igor. Parabéns, viu? Eu agradeço. Obrigado. Ser moderador de uma sala assim é muito tranquilo, gente. Vocês estão, assim, sobrando tempo. Dá até para a gente contar piada. Deixa eu passar para o próximo da lista. É a aluna Karine Niero Scopel. Acho que é assim que fala, né? Isso, é isso mesmo. Pode colocar a sua apresentação para a gente ir vendo. Tá. 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 Karine, você tem oito minutos para fazer a sua apresentação. Bom trabalho. Obrigada. Bom, boa tarde, novamente. Então, vou dar início à minha apresentação de iniciação científica. Só para falar mesmo que o meu trabalho, o meu plano de trabalho seria outro. mas em decorrência da pandemia e por ser um trabalho que demandaria mais tempo, um trabalho de campo, então a gente optou por realizar um outro trabalho que é esse que eu vou apresentar agora e tem como tema desenvolvimento inicial do milho submetido a doses de fósforo. Bom, o milho, pertencente à família das poácias, é um dos principais cereais cultivados no mundo, onde a gente pode destacar os Estados Unidos, a China, o Brasil como os maiores produtores mundiais. E aí, segundo o CNA, na safra 2019 e 2020, a produção no nosso país alcançou quase 102 milhões de toneladas. Então, a gente pode observar altas produtividades no nosso país. E para se manter essas altas produtividades, diversos fatores, como o material genético a ser escolhido, o manejo fitossanitário, o manejo nutricional, são importantes para manter essas altas produtividades. E Barros salienta que o potencial produtivo das plantas pode ser alcançado por meio do manejo nutricional. E dentre esses nutrientes que são utilizados no manejo nutricional, a gente pode destacar o fósforo como um elemento mineral essencial para o desenvolvimento e produção do milho. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de doses de fósforo aplicado via sol no desenvolvimento inicial do milho cultivado em casa de vegetação por meio da análise da altura da planta, diâmetro do couro, número de folhas, matéria seca da parte aérea e matéria seca da raiz. Bom, o trabalho foi conduzido em casa de vegetação no IFES Campos Santa Tereza e para a implantação desse experimento a gente coletou um solo no próprio campus mesmo, um solo na profundidade de 20 a 40 centímetros. E após a coleta desse solo, a gente destorroou e passamos numa peneira de 2 milímetros e depois a gente colocou disposto em cima de uma lona plástica, onde a gente deixou secando ao ar. Após o processo de secagem, nós utilizamos os vasos de polietileno perfurado para preencher esses vasos com o solo. Nós colocamos em cada vaso 4,7 quilos e aí após a gente preencher todos os vasos, a gente colocou sobre uma bancada de concreto na caixa de vegetação, onde a gente adotou o delineamento em blocos casualizados, com 6 tratamentos e 5 repetições. Bom, como tratamento controle, a gente utilizou o próprio solo, onde a gente fez uma análise química e aquele solo segundo a análise se encontrava com 10 miligramas por decímetro público. Então, esse foi o nosso tratamento controle. E os demais tratamentos a gente utilizou diferentes teorias de fósforo. E como fonte fosfatada, a gente utilizou o fertilizante MAP, o fosfato monoamônico. Esse fertilizante, ele tem como garantia 51% de fósforo e 11% de nitrogênio. Como ele possui uma parte, uma fração com nitrogênio e para deixar todos os tratamentos uniformes, a gente utilizou também a ureia agrícola. E aí, os fertilizantes foram diluídos em água e a solução foi aplicada nos vasos. E aí, após a aplicação dos tratamentos, a gente realizou o semeio, onde a gente utilizou três sementes do híbrido Biomatrix BT Pro 2 e a gente colocou, semeou essas três sementes e após o processo de germinação, a gente realizou a prática de desbaixo, onde a gente retirou duas plantas por vaso, deixando, portanto, uma planta por vaso. E ao longo de todo o período experimental, a humildade do solo foi mantida próximo à capacidade de campo, onde a gente pesava todos os vasos periodicamente, deixando todos os vasos com o mesmo peso. E aí, após 47 dias, após a semeadura, a gente realizou as avaliações da contagem do número de folhas, a altura da planta por meio de uma trena, o diâmetro do colmo, que a gente utilizou um paquímetro, a massa seca da parte aérea e a massa seca do sistema radicular. Essas duas variáveis, a gente obteve a partir da secagem na estufa de circulação de ar por 65 graus. E aqui a gente tem duas imagens do experimento, onde essa primeira imagem a gente tem as plantas, os vasos dispostos na casa de vegetação no copo Santa Tereza. E nessa segunda imagem a gente tem as plantas no dia que a gente fez as avaliações, onde a gente pode ver o desenvolvimento das plantas de acordo com o aumento das doses de fósforo. E os dados foram submetidos à análise de variância e em razão da significância para as variáveis foram ajustadas as equações de regressão. Adotou-se o nível de significância de 5% em todos os testes estatísticos utilizando o programa R. Bom, e aqui a gente tem os primeiros resultados que a gente obteve. Nesse primeiro gráfico a gente tem a variável altura de planta, onde a gente pode perceber que de acordo com o aumento das doses de fósforo, a gente teve um incremento na altura das plantas, onde a gente teve o melhor desempenho com o uso de 48,3 miligramas por decímetro cúbico, onde a gente teve um crescimento de 102 centímetros das plantas. Nesse segundo gráfico, a gente tem o número de folhas, onde a gente observou o mesmo comportamento. Houve um aumento no número de folhas de acordo com o que aumentou as doses de fósforo, onde teve um melhor desempenho com 43,4 miligramas por decímetro cúbico. Nesse outro gráfico, a gente tem a variável diâmetro do como, onde a gente pode perceber o mesmo comportamento ou um aumento no diâmetro do como, de acordo com o que a gente aumentou as doses de fósforo, onde o melhor desempenho foi com 48,6 miligramas por decímetro cúbico. Para a matéria seca da parte aérea, a gente também observou o mesmo comportamento das variáveis anteriores, e a gente teve um melhor desempenho com 47,6 miligramas por decímetro cúbico. Já na matéria seca da raiz, esse comportamento foi diferente das variáveis anteriores. Por quê? À medida que a gente aumentou as doses de fósforo, houve um aumento na massa seca da raiz. Só que o melhor desempenho foi com doses de 36,9 miligramas por decímetro cúbico. Isso pode ser explicado porque em algumas espécies vegetais, quando submetidas ao estresse, à escassez de fósforo, há um investimento no desenvolvimento reticular, para ampliar a área da absorção desse nutriente. Então, pode ser que tenha acontecido isso no experimento. Então, a adubação fosfatada influenciou significativamente os componentes de crescimento do milho, onde os melhores resultados para a altura da planta, número de folhas, diâmetro do colmo e matéria seca da parte aérea foram alcançados com teorias de fósforo entre 43 e 49 miligramas por decímetro cúbico. Enquanto os resultados superiores para o acúmulo de matéria seca da raiz foram obtidos com concentrações de fósforo no solo entre 31 e 43 miligramas por decímetro cúbico. E eu gostaria de agradecer ao CNPq, né, que, pela oportunidade da bolsa durante esse um ano de experimento. Obrigada. Nós que agradecemos, Karine, parabéns, você fez no tempo certinho, oito minutos. Eu passo a palavra para a professora Caroline para as considerações. Ei, Karine, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu só queria tirar uma dúvida, algumas dúvidas com você com relação qual foi o momento do ciclo do milho que vocês fizeram a avaliação, porque eu vi que não chegou até o final do ciclo, não foi? Sim, a gente avaliou com 47 dias. Agora, em qual o ver que ele estava, eu não... não, eu não acredito para saber por que vocês não foram até o final do ciclo. Então, porque a gente ficou um tempo afastado da escola, né? A gente não podia entrar e tudo. Então, no momento que a gente voltou, a gente já implantou o experimento. Então, esses 47 dias foi o tempo que eu tive mesmo para conduzir o experimento. Foi só por isso mesmo. Ah, então a ideia inicial seria, por exemplo, ir até o final. É, o meu experimento de verdade era outro plano de trabalho, né? só que ele demandaria um tempo muito maior. Então, a gente mudou esse plano de trabalho, não diminuindo a... como que eu vou falar? Não diminuindo a importância, mas a gente mudou porque ele dava para fazer nesse período, né? Ah, entendi, entendi. Então, vamos imaginar que o seu trabalho teria chegado até o final. você acredita que se o seu milho estivesse no momento da colheita com as espigas certinhas, o seu resultado seria o mesmo? Então, considerando... Só terminando, principalmente quando a gente falou sobre a questão da matéria seca, que você falou que deu uma reduzida quando aumentou as doses, não foi? Isso, da raiz, né? Isso. Então, considerando, por exemplo, a variável diâmetro do colmo, a altura da planta, que ali eu vou ter uma maior reserva no diâmetro do colmo. Então, eu acredito que nessas doses teriam boas produtividades em relação olhando essas variáveis. Entendi. Talvez esse resultado menor nas doses mais altas, ele talvez não seria observado, porque a extração da planta ela seria maior, né? Para manter os seus órgãos de interesse econômico, muito mais. Sim. Mas então está certo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, professora, mais uma vez. Agora, nós vamos passar para a aluna Débora Franquine Pazinato. Já pode colocar sua apresentação para compartilhar. Débora, se encontra, né, Débora? Sim, sim. Débora, você tem oito minutos para a sua apresentação. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Débora Franquine Pazinato e sou estudante de iniciação científica no Índice Itafina. E o meu trabalho desenvolvido foi as características fitotécnicas, estado nutricional da cultivar BRF gigante amarelo, Paziflora Edulis Lovicarpa. Segundo pesquisas mostram que o Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá mundialmente. Então, com isso, há uma grande demanda em produzir mudas de boa qualidade, visto que ainda é um desastreio aqui. E para obter nessa qualidade, é necessário estar utilizando um aporte nutricional adequado. A utilização do pó de rocha é um substrato que tem grande potencial hoje, não só para a produção de mudas, porque ele possui muitos minerais intemperizáveis, é rico em cátions e é de baixo custo, comparado aos fertilizantes minerais. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes concentrações do pó de rocha adicionado ao substrato convencional no desenvolvimento de mudas de Placiflora Edulis Plavicarpa. O nosso trabalho, o nosso experimento, ele foi desenvolvido em blocos casualizados, com seis blocos e sete tratamentos no viveiro do nosso campo. Então, foi feito sete tratamentos com diferentes concentrações, onde no primeiro tratamento utilizamos o substrato convencional, esterco e terra. E os demais foram utilizados em diferentes concentrações do pó de rocha aumentando gradativamente 1,5 litro de pó de rocha, permanecendo 7,5 litros de esterco bovino e ao aumentar o pó de rocha a gente é diminuindo a concentração de terra. Então, pelo pó de rocha ele tem uma baixa solubilidade, ele necessita então de uma fonte de matéria orgânica. para estar liberando assim os nutrientes. Então, a gente utilizou o pó de rocha que foi um patrocínio de uma empresa que foi o fertilizante EcoSil onde na sua composição a gente teve 28% de silício e 8% de óxido de potássio. E como fonte de matéria orgânica a gente utilizou o esterco bovino. E a nossa cultivar foi a BRS gigante amarelo BRS GA1. Agora os nossos resultados. A gente fez uma avaliação de oito parâmetros onde aqui a gente tem um quadro, uma tabela onde os dados foram rodados no programa RStudio tirando assim as médias para a gente estar fazendo as comparações. aqui a gente tem os gráficos de regressão dos parâmetros de cada parâmetro comparado em cada tratamento. Foi realizada aqui uma expressão de segundo grau para a gente estar tendo essa linha de regressão. No gráfico A a gente tem o número de folhas em cada tratamento as médias onde podemos analisar que no tratamento dois foi o ponto mais alto da nossa linha de regressão sendo o tratamento mais desenvolvido. E o tratamento sete foi a média mais baixa podemos dizer assim foi o tratamento que menos se desenvolveu onde a gente também teve aqui uma discrepância no tratamento cinco e um pouco no tratamento um. Já o gráfico B ele vai mostrar a altura da planta com relação em cada tratamento onde podemos dizer aqui que o tratamento dois foi o tratamento melhor mais desenvolvido tendo o ponto mais alto na nossa linha de regressão tendo discrepância no tratamento um dois e cinco e o tratamento sete ele foi o menos desenvolvido fazendo assim a linha de regressão ter essa queda. Já o gráfico C ele vai estar analisando o diâmetro de caule em cada tratamento onde na nossa linha a gente pode ver que o tratamento dois ele foi o mais desenvolvido e o tratamento sete o menos desenvolvido tendo uma discrepância novamente no tratamento cinco e o tratamento um e o dois. Já o gráfico D ele vai comparar aqui o diâmetro de copa nos tratamentos mostrando que o tratamento mais desenvolvido foi o dois e o menos desenvolvido foi o sete novamente tendo uma discrepância no tratamento cinco. Já o gráfico E ele vai analisar a mata fresca da parte aérea em cada tratamento onde o tratamento dois novamente ele teve a maior média sendo o maior ponto na nossa linha de regressão tendo uma discrepância agora no tratamento um e no dois e o tratamento sete ele foi o menos desenvolvido fazendo assim a nossa linha de regressão ter essa decaída e já o gráfico F ele analisa a mata fresca da raiz onde o ponto mais alto da nossa linha foi o tratamento quatro tendo uma discrepância no tratamento cinco e no quatro e o tratamento sete foi o menor o menos desenvolvido já o gráfico o G ele vai mostrar as médias da massa seca da parte aérea em cada tratamento onde o tratamento dois ele teve uma discrepância assim como o um e o cinco porém ele foi o mais desenvolvido sendo o ponto mais alto da linha e o tratamento sete foi o menos desenvolvido já o gráfico agra ele mostra a massa seca da raiz onde houve uma discrepância em todos os tratamentos porém o tratamento cinco ele foi o menos desenvolvido e o tratamento dois o mais desenvolvido então podemos concluir que de acordo com a análise de cada parâmetro desse aqui que foi apresentado a gente pode estar dizendo que recomendamos utilizar na produção de mudas em sacolinha 1,5 litro de pó de rocha 7,5 litro de esterco e 21 litros de terra que foi o tratamento dois que foi o que mais se destacou mais que se desenvolveu para a produção de mudas de maracujá passiflora edulis flavicarpa bom gostaria de estar agradecendo ao CNPQ e ao IPES pela bolsa concedida e também pela oportunidade de estar me ingressando no ramo da pesquisa científica aqui vou estar mostrando agora fotos do experimento onde eu tenho as fotos da montagem do desenvolvimento e das avaliações finais e as referências utilizadas nessa apresentação bom eu encerro aqui e aguardo as considerações finais muito obrigado Débora eu gosto assim eu gosto quando o aluno já vai já faz uma conclusão forte no final vai ter que fazer desse jeito coisa linda Deus abençoe Carolina eu passo a palavra para você boa tarde Débora só para esclarecer alguns pontos aqui esse pó de rocha vocês fizeram algum processamento nele antes de usar o extrato não não do mesmo jeito que vocês pegaram ali vocês usaram não é? sim ele veio na sacolinha na embalagem a gente já utilizou ele dali entendi e qual qual o objetivo por que vocês decidiram usar pó de rocha para produzir mudas de maracujá bom pó de rocha ele vem sendo utilizado desde as antiguidades então hoje na pesquisa a gente não vê muita utilização desse pó de rocha então a gente quis trazer isso mostrar que ele pode ser sim utilizado como fonte de nutrientes então eu acho que o objetivo mesmo foi trazer isso mais pesquisas mais mais trabalhos envolvendo pó de rocha eu acho que o foco principal de vocês talvez seria dar um destino a um resíduo não é? isso mostrar que ele pode ser utilizado entendi e com quantos dias vocês avaliaram essas mudas? bom as mudas elas foram analisadas até atingirem o tamanho comercial que foram de 25 a 30 centímetros foi quando a gente realizou as avaliações finais mas ao longo do desenvolvimento da muda a gente foi avaliando de 15 em 15 dias semanalmente para estar avaliando alguma interferência algum desenvolvimento mas as avaliações finais mesmo foram feitas de 25 a 30 centímetros legal isso dá mais ou menos quanto tempo? mais ou menos seis meses então é um tempo extenso que o pó tem para reagir com o substrato né? hum legal e se você puder voltar só nos seus gráficos em qualquer um deles só para a gente tirar uma qualquer um isso pode ser aí o que você acha que os tratamentos os tratamentos eles estão em ordem de acréscimo de pó não é? isso os tratamentos finais eles possuem mais concentrações de pó de rocha e você acha que talvez essa concentração ela foi excessiva? sim comparando com os resultados quanto mais pó de rocha quanto mais vamos colocar do tratamento 5 ao 7 que tinha muito pó de rocha eu acho que isso sim prejudica um pouco a planta então eu recomendaria o tratamento 2 ao 3 porque porque quanto se colocasse muito pó de rocha por ter um excesso de nutrientes prejudica sim a planta em algumas aspectos eu ia perguntar vocês chegaram a fazer alguma análise desse pó de rocha para saber a composição dele? bom a composição dele que a gente tinha de acordo com o fabricante era o silício e o óxido de potássio a composição dele era essa informação que a gente tinha não foi feita nenhuma outra análise legal não é só uma sugestão talvez vocês forem prosseguir com o estudo talvez testar outras culturas seria interessante vocês fazerem uma análise desse pó para saber de fato o que compõe o que vem nele e a partir daí poder delimitar tratamentos de uma forma mais certinha digamos assim tá bom? muito obrigada parabéns pelo trabalho pela apresentação eu que agradeço parabéns mais uma vez Débora uma posso fazer uma consideração? pode sim o estado do espírito santo é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do Brasil então dá um destino correto ao pó de rocha é algo extremamente importante salutar para o nosso estado então talvez se na revisão você conseguir colocar algo nessa linha vai auxiliar na sua justificativa do uso de pó de rocha ainda mais para o nosso estado tá bom? ok obrigado vamos passar agora para a apresentação do aluno Henrique Amaro de Sales pode apresentar pode colocar para partilhar a tela viu Henrique ok você vai ter oito minutos para a sua apresentação excelente apresentação vocês conseguem ver a tela aí certinho? positivo pode começar então o meu trabalho ele é a gente usou o mesmo experimento que o trabalho anterior colocado a Débora a gente era os dois bolsistas desse projeto só que o meu estudo foi a avaliação dos componentes fisiológicos e metabólicos secundários de folhas de muda de maracujá em resposta a adubação com pó de rocha então nossa introdução ali como eu já tinha falado que o maracujá ele tem uma grande importância econômica para o nosso país então a tentativa de buscar melhorias na qualidade das mudas vem sido estudadas para a melhor obtenção do seu desenvolvimento bom a gente utilizou o pó de rocha por ele mesmo ser um substrato promissor por ele ser fonte de nutrientes essenciais para as plantas um dos nutrientes que ele é bem rico é o potássio o pó de rocha ele só apresenta um detalhe que é muito importante a gente destacar que ele tem lenta solubilidade então é sempre importante a gente associar ele com uma fonte de matéria orgânica para melhor liberação dos seus nutrientes o objetivo do meu estudo foi realizar análise de desenvolvimento fisiológico da clorofila das folhas de muda de maracujá nas diferentes concentrações de pó de rocha nossos materiais e métodos continuam sendo os mesmos a gente teve sete tratamentos com seis blocos diferentes e esses blocos eles foram organizados em pó de rocha a cada um litro e meio mantivemos a mesma dosagem de esterco e gradativamente as quantidades de terra diminuíam o aumento do pó de rocha bom os materiais e métodos que foram utilizados foram o pó de rocha o fertilizante ecossil como fonte de matéria orgânica se utilizou o esterco bovino a cultivar utilizada foi a BRS gigante amarelo e o aparelho que a gente utilizou para identificar os teores de metabólicos secundários e clorofila foi o multiplex que é o aparelho que está na foto representada pelo número 5 foto 5 aqui a gente tem os dados que o multiplex gera para a gente e esses dados eles são referentes a clorofila sobre a luz verde a clorofila sobre a luz vermelha o teor de flavonoides a antocianina sobre a onda vermelha e verde antocianina na onda vermelha e azul o nitrogênio na luz verde e o nitrogênio na luz vermelha vou mostrar os gráficos para vocês que são os gráficos de regressão para os parâmetros que a gente analisou e só lembrando esses dados todos foram parametrizados e rodados no programa R de UR Studio nos dois primeiros gráficos a gente tem a relação com a clorofila sobre a luz verde do multiplex e a luz vermelha como a gente pode ver nesses gráficos vocês conseguem identificar aí não houve muita variação nos níveis de clorofila de acordo com o aumento dos tratamentos o aumento das doses de pó de rocha a gente vê aí no tratamento dois um pequeno um pequeno nível a mais de clorofila com os demais tratamentos mas nada muito assim significativo nesse teor de clorofila já no gráfico C a gente tem os flavonoides que são mecanismos de proteção que a planta produz e como vocês podem ver o interessante aqui é que o tratamento que só tinha um substrato convencional acabou tendo um teor um pouco mais significativo do que os demais tratamentos que possuíam o pó de rocha vocês podem ver que o tratamento dois e três eles ficaram mais ou menos no mesmo nível de teor de flavonoides e de acordo com o aumento dessas doses de pó de rocha a gente tinha uma diminuição gradativa do nível do teor dos flavonoides o gráfico D ele nos mostra o nível de antocianina sob a luz vermelha verde e novamente não houve muita variação entre os tratamentos com o substrato convencional e o pó de rocha a gente vê um leve aumento aí quando se trata do aumento de pó de rocha nos últimos tratamentos que eram o tratamento cinco seis e sete houve uma elevação desse nível de antocianina sendo que o tratamento sete ficou com um pouco a mais desse metabólico bom no gráfico E a gente tem a antocianina sob a onda vermelha e azul e a gente vê novamente que não houve muita variação com relação aos níveis de antocianina sob esse tipo de luz que o multiplex captou e a gente vê que do tratamento que era o substrato convencional para os demais tratamentos houve um leve decaimento mas nada muito alto assim no gráfico F a gente tem o teor de nitrogênio na luz verde e a gente vê que esse nível de nitrogênio ele acaba sendo um pouquinho elevado levando em consideração o aumento das dosagens de pó de rocha a gente tem aqui o tratamento um que era sem pó de rocha tratamento dois e o três a gente tem uma variação aqui no tratamento quatro mas quem acaba tendo um pouco mais de nitrogênio em sua composição foliar é o tratamento sete que é o que possui a maior dosagem do pó de rocha no último gráfico o gráfico G a gente tem o nitrogênio na luz vermelha e novamente é o que acontece aqui os tratamentos que possuíam maior dosagem de pó de rocha acabaram tendo um nível mais elevado de nitrogênio e novamente o tratamento sete tem uma uma dosagem a mais desse uma dosagem não um teor a mais desse nutriente na conclusão de acordo com a análise dos parâmetros estudados os tratamentos que mostraram maiores significâncias foi o substrato convencional que era o tratamento um isso em questão dos flavonoides ele acabou tendo um nível a mais de flavonoides que acabou sendo pouco significativo em relação aos outros tratamentos e o tratamento sete que era o tratamento com a maior dosagem de pó de rocha acabou levando alguns parâmetros a mais como ele tinha maiores teores de maiores teores de antocianina e nitrogênio então eles acabaram sendo mais significantes só que o que eu posso dizer para vocês é que essas diferentes dosagens de pó de rocha elas não se mostraram tão relevantes nesses aspectos que foram analisados a gente sempre teve uma média muito parecida com os demais tratamentos quero agradecer ao IFES e ao CNPQ que foram os responsáveis pelas bolsas e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica aqui são as fotos do nosso experimento como a Débora já tinha mostrado que vai desde a montagem do experimento ao desenvolvimento das mudas e as avaliações finais e por fim nós temos as referências bibliográficas que utilizamos para fazer a apresentação e é isso eu aguardo as considerações finais Parabéns Henrique pela apresentação cumpriu o horário direitinho passar para a professora Carolina e fazer as suas considerações Henrique boa tarde Boa tarde Parabéns pela sua apresentação Obrigado Trabalho de vocês um complemento outro dados muito interessantes porque poucos trabalham que faz essa questão dessa leitura fisiológica muitas vezes uma variável eu queria primeiro que vocês claresem o que é a diferença dessa esses comprimentos de onda se eu não me engano eles são medidos em eu esqueci eu esqueci a unidade então ele capta um pouco né se eu pudesse por exemplo esclarecer clorofila que é lei qual as são as luzes que influenciam qual a diferença dessas análises o que você fez em duas luzes o que na planta ela influenciaria por exemplo você analisou clorofila luz verde e clorofila luz vermelha a luz verde por exemplo ela é uma luz que vai absorver melhor ela vai captar melhor os níveis de clorofila entendeu porque é uma questão mais complexa é uma questão sobre o comprimento de onda que essa luz emite entendi e aí como essa luz é verde a clorofila por exemplo ela acaba absorvendo essa luz e a gente consegue ter o resultado com os diferentes tipos de luz a gente está utilizando uma luz verde que a clorofila por exemplo consegue absorver mais e a luz vermelha que também é absorvida mas não como a luz verde legal e aí uma outra dúvida você mostrou que os flavonoides eles diminuem de acordo com que a gente aumenta a dose a gente não vocês no caso aumentaram a dose de pó no entanto a antocianina ela aumenta vocês chegaram talvez a discutir o porquê algo do tipo que isso pode ter acontecido olha a gente não chegou a discutir mas eles são metabólicos a planta produz são mecanismos de defesa da planta por exemplo o tratamento 1 é curioso porque ele não teve nenhuma dosagem de pó de rocha ele teve os níveis de flavonoides maiores do que as dosagens com pó de rocha a antocianina a antocianina é outro metabólico e que pode ser possível que a planta tenha produzido mais antocianina por uma questão de defesa por conta de as vezes criasse algum estresse criado alguma situação em que ela precisasse produzir mais a quantidade específica de algum metabólico então talvez por conta desse excesso de pó de rocha estimulou-se a produção maior de nitrogênio e antocianina que você pode ver que aumentam gradativamente com o aumento do pó de rocha na concentração de pó de rocha nas mudas e só para fechar então qual a dose você indicaria de acordo com essas análises finoseológicas que você fez então eu acho que é uma questão mais complicada de eu falar que eu indico essa tal dose para você porque houve muita variância por exemplo no caso da clorofila não teve muita variação nos níveis de absorção de cloroteno um nível de clorofila muito parecidos independente da dosagem o que variou muito mesmo o que variou significativamente foi os níveis de flavonoides que são importantes a planta precisa produzir esses metabólicos então no geral por ele ter se sobressaído um pouquinho ali na questão da clorofila mas no geral olha esse tratamento vai ser melhor para absorção de clorofila entende? os tratamentos eles se manterão em uma média muito parecida todos eles certo o Henrique é só uma dica dos resultados eu acho que talvez o seu resultado deveria ser um pouco baseado também no trabalho da época porque acredito que vocês tenham o intuito de fazer uma publicação antes dar um artigo muito bom acredito que vocês tenham esse a nossa seria interessante vocês terem fazer essas conclusões baseado no trabalho do outro um ajudando essa conclusão do outro mas assim parabéns novamente ao trabalho de vocês obrigado obrigado novamente professora Carolina bem a gente tem um aluno que na na hora da chamada ele não estava presente ele aqui na apresentação não tem mas provavelmente deva ter entrado com outro perfil o aluno Gabriel Bride Baratela ele se encontra aqui com a gente Gabriel Bride Maratela ele é orientado do professor Márcio Adonis Miranda Rocha ele se encontra conosco acho que o Igor é que conhecia ele né o Igor ou o Henrique é isso o Gabriel ele disse que estava tendo um problema com conexão ainda acho que ele nem vai conseguir participar eu mandei mensagem para ele ele parou de responder ok existe um problema com relação a isso tá depois a gente eu e a professora Carolina a gente vai ter que passar para os coordenadores da jornada que o aluno que não apresenta o trabalho ele fica com restrição com relação a certificado tá bom então é bom que avise mas depois a gente vai estar passando essas orientações para a coordenação do evento tá é professor Gustavo chegou aí junto conosco você quer falar alguma coisa eu estou assuntando tudo certinho por aí tudo certo graças a Deus nós já estamos acabando aqui beleza eu peguei o finalzinho da conversa parece que um aluno não compareceu é isso isso o aluno Gabriel não pôde comparecer hoje tá o ideal seria pedir a ele que quem tivesse contato para ele procurar a comissão central para informar para ver se de repente tem como alocar em outro dia talvez tenha essa possibilidade ok tá bom até alguém conhecer ele poder avisar beleza então você faz esse favor tá de entrar em contato com o Gabriel e pedir para ele entrar em contato com o orientador que o orientador vai saber como proceder tá bom ok antes da gente finalizar a sala eu queria parabenizar a todos que conseguiram apresentar hoje aprendi muita coisa tá muita coisa é bom você ser moderador de trabalhos de iniciação científica porque você acaba aprendendo muita coisa agradecer muito a professora Carolina por nos ajudar com as suas considerações dizer a vocês que a grande maioria pelo que eu percebi é a primeira iniciação científica que é um caminho que não tem volta viu gente uma vez pesquisador para sempre pesquisador algo há um tempo um pouquinho maior então nós somos mais experientes a gente vê que é algo que a gente tem muito carinho e fazer parte de uma instituição que incentiva a pesquisa e a extensão trabalhos muito bons com metodologias muito bem descritas a gente que é da parte de engenharia a gente fica muito feliz quando tem um trabalho com metodologia muito bem descrita os resultados muito interessantes se bem trabalhados podem se tornar publicações já na iniciação científica e isso é muito importante o trabalho precisa ser divulgado mesmo e queria parabenizar aos alunos e parabenizando aos alunos parabenizar também os orientadores que caminharam junto com vocês talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da pesquisa mundial porque a gente está passando por uma pandemia o que nos tirou bastante recurso financeiro e também recurso de mão de obra e de tempo principalmente para desenvolver as pesquisas então o parabéns para vocês é um parabéns elevado ao quadrado tá porque vocês foram muito vocês foram muito corajosos para conseguirem finalizar as pesquisas dentro das limitações que a pandemia nos trouxe parabenizar também a todos da equipe de coordenação do evento pelo trabalho e da equipe que desenvolveu esse edital né muito bons trabalhos sendo apresentados espero que os demais dias sejam assim também cada vez melhores antes de finalizar eu passo a palavra para a professora Carolina para fazer as considerações finais para depois a gente já se despedir dos nossos mais novos pesquisadores gostaria novamente de agradecer a oportunidade já é meu segundo ano enquanto avaliadora e é sempre muito gratificante né poder ver o que eu fui um dia também né aluna de iniciação científica nem faz tanto tempo assim hoje poder observar novos alunos continuando com essa carreira digamos assim como o professor falou realmente é uma carreira que não tem volta quando você é inserido nesse meio muito provavelmente você vai continuar nele talvez não trabalhando mas a todo momento a sua cabeça gera as hipóteses de um trabalho de pesquisa parabenizar a todos novamente são trabalhos muito interessantes relevantes espero que como o professor também falou se bem trabalhado vocês consigam publicar e continuar com as pesquisas de vocês agradecer também parabenizar também a organização dizer que estamos disponíveis quando precisar muito obrigado a todos pela presença pela participação professor Gustavo gostaria de falar alguma coisa ou a gente já pode ir se despedindo só para nas apresentações das próximas pesquisas dos colegas de outros campos muita coisa boa para todos nós um grande abraço no que precisar do professor Sobrano estou aqui no campus Colatina para ajudar e dar hospitáculo que a gente gosta bastante um abraço gente fica com Deus boa tarde a todos é um prazer nós estamos aí com a apresentação dos projetos de iniciação científica da quinta jornada de integração do IFES hoje como estamos aí como avaliador Vinícius de Souza de Oliveira e os alunos presentes já na sala a Rafaela Iago João Vitor Leandro e Matheus eu sou a professora parecida de Fátima Amadella de Oliveira estou na coordenação dessa sala sou professora aqui do IFES Campos de Alegre estou hoje no PPGA que é o programa de mestrado em agroecologia trabalhando aí com a parte de bem-estar animal né e a voltada né para o sistema mais agroecológico e gostaria de pedir né o Vinícius para poder como avaliador que faça sua apresentação tá certo obrigado professora boa tarde a todos aí né eu sou Vinícius de Sousa Oliveira eu sou engenheiro agrônomo né de formação sou técnico agrícola também essas duas formações foram obtidas pelo IFES Campos de Itapina né sei que tem alguns colegas aqui e sei que que estão bem representar representando o IFES de forma de forma justa fiz o meu mestrado na UFES no CEUNIS né que é a UFES do São Mateus fiz o mestrado em agricultura tropical e atualmente eu tô no meu segundo ano né de doutorado na UFES de Alegre né tô trabalhando principalmente com fruticultura com plantio de laranja com alguns genóticos de laranja e tem minha área de interesse talvez maior seja a estatística né então quem tiver aí com estatística tiver com algum problema quiser me procurar pode ficar à vontade acho que era isso olha esse convite foi bom hein Rafael está aí presente com a gente Rafael quer fazer uma fala obrigado gente boa tarde meu nome é Rafael eu sou aluna do curso de agronomia tô grávida de nove meses da Maitê descobri que tava grávida em março mas deu pra sair o projeto de iniciação científica graças a Deus deu tudo certo e tô com um projeto aqui pra apresentar pra vocês só um minutinho Rafael deixa eu pedir o Rafael pra fazer a apresentação e depois ah era Rafael desculpa eu entendi Rafaela desculpa gente vou fechar tranquilo aí Rafael Rafael eu sou o professor Rafael professor do campus Tapina tô participando aqui como convidado né dos meus alunos de IC né a gente tá desenvolvendo um projeto grande que vai durar uns dois ou três anos ainda mas é só isso professor do campus Tapina e obrigado por todos parabéns aí né pela pesquisa né com certeza três anos vai dar muitos muitos frutos vamos ver estamos terminando o primeiro ano vamos ver como é que vai ser agora os outros dois ok é então Rafaela agora é você tá Rafaela a apresentação pra todos que estão presentes na sala como vocês receberam a orientação ela é em torno de oito minutos depois né a gente abre aí o avaliador pra fazer as suas considerações então boa sorte fique tranquila estamos em casa tá bom na hora que você quiser ok é o título do meu trabalho é inovação tecnológica na produção de mudas hermafroditas de mamoeiro em função do local da semente no fruto meu nome é Rafaela e o meu orientador professor Marcos Vinícius Paixão a cultura do mamão o mamão é uma fruta de grande apreço pela população brasileira e capixaba sendo fonte de renda para muitos produtores o Espírito Santo se destaca sendo um exportador do mamão o mamoeiro ele pode apresentar três tipos de sexo feminino masculino e hermafrodita que surge até então aleatoriamente no campo agora justificativa do trabalho nós queremos identificar precocemente quais são as mudas de mamão hermafrodita porque atualmente o produtor quando ele vai implantar a cultura do mamão ele planta três mudas por cova depois de três a quatro meses do plantio quando ocorre a antese que o mamão começa a dar flores que ele vai identificar quais são as mudas macho fêmea e hermafrodita e vai deixar nessa cova que ele plantou três somente uma hermafrodita isso faz com que ele tenha gasto produzindo essas mudas e com adubo então o objetivo do nosso trabalho é ver se o local da semente no fruto tem influência com o sexo da muda que vai produzir objetivos o objetivo geral do trabalho foi avaliar a emergência das plântulas e desenvolvimento de mudas hermafroditos de mamoeiro a partir do local em que a semente se encontra no fruto e os objetivos específicos foi avaliar a emergência das plântulas a emergência das plântulas de acordo com o local que a semente está no fruto o desenvolvimento das mudas e a relação do local da semente e o número de mudas hermafroditas essa terceira fase ainda não conseguimos avaliar devido o IFES estava fechado para a entrada dos alunos durante um período então que atrasou um pouco para a gente colocar o trabalho em campo e eu por ser parte do grupo de risco tive que primeiro estar tomando as vacinas indo atrás para poder colocar o trabalho em campo mas nós temos os resultados da parte de emergência e desenvolvimento das mudas agora vou passar para o materiais e métodos a pesquisa foi desenvolvida no viveiro do IFES Santa Tereza no período de agosto a dezembro de 2020 e fevereiro a julho junho de 2021 foram usados oito mamões que foram cortados em três partes ponta meio e base a ponta é a parte que fica perto do pendúculo os produtores normalmente eles descartam a parte da ponta a parte da base e só retiram as sementes do meio então nesse trabalho foi avaliado separadamente as três partes foram coletadas cem sementes de cada uma dessas partes e o trabalho foi dividido em quatro repetições cada repetição era constituída de 25 sementes agora as características avaliadas 30 dias após a emergência foi avaliado a porcentagem de emergência o índice de velocidade de emergência e o tempo médio de emergência 90 dias após a emergência da primeira plântula foi avaliado a altura da planta número de folhas diâmetro do coleto comprimento da raiz volume de raiz massa verde da parte aérea massa seca da parte aérea massa verde da raiz e massa seca da raiz essa foi a primeira etapa do trabalho a segunda etapa das 100 sementes que foram germinadas de cada parte ponta meio e base foram escolhidas 50 mudas aleatoriamente foram colocadas em campo feitos trabalhos de irrigação todos os tratos culturais para poder observar depois se elas vão influenciar no sexo do mamoeiro agora resultados e discussões a tabela um em relação a emergência em sementes de mamão de acordo com o local da semente no fruto para emergência e índice de velocidade ponta e base tiveram os melhores resultados a tabela número 2 desenvolvimento de plantas de mamão de acordo com o local da semente no fruto dá para ver que o resultado é ponta teve aqui a letra A para altura da planta diâmetro do coleto e comprimento da raiz Na tabela 3 é produção de massa verde e seca em plântulas de mamão de acordo com o local da semente no fruto dá para ver que em relação a massa verde da folha e massa verde da raiz todos eles tiveram a mesma classificação não houve diferença estatística entre eles Para massa seca da folha o melhor resultado foi para a base e para massa seca da raiz melhores resultados para o meio Em relação à conclusão as sementes provenientes da ponta do fruto apresentaram os melhores resultados de forma geral considerando todas as variáveis analisadas para emergência e desenvolvimento de plântulas podendo ser recomendadas as sementes dessa parte para a produção de mudas de mamoeiro então de acordo com o trabalho as sementes da ponta são superiores às do meio que são as que são usualmente usadas aqui aqui tem umas fotos do experimento eu não consegui tirar muitas fotos porque o acesso ao campus estava limitado mas tem umas fotos que é desenvolvimento das mudas de mamão no tubete e as referências e quero agradecer ao IFES e ao FAPES pela bolsa ok rafaela parabéns aí pela sua apresentação pelo belo trabalho mesmo em época de pandemia com todos os desafios você conseguiu atingir bons resultados e eu passo aí para o Vinícius professor Vinícius bom rafaela primeiramente te parabenizar pela apresentação a gente sabe todas as dificuldades que a gente teve durante a pandemia mas você conseguiu chegar no final espero que não seja o final porque quando eu li o seu título do seu trabalho eu que trabalhei algum tempo com o mamoeiro eu fiquei empolgado mesmo porque um dos principais problemas que a gente tem com o mamoeiro é a questão dessa diferença de flores que tem que a produção de frutos é muito estimulada pelas flores sendo que o mercado hoje prefere plantas com frutos hermafroditas então tem toda essa questão que você explicou de fazer sexagem e até os 3 4 meses você tem que manter 3 2 3 4 mudas lá você vai estar utilizando irrigação você vai estar utilizando adubação sendo que você vai manter uma muda só depois desse tempo uma coisa na sua apresentação que eu até anotei aqui você disse que as flores elas surgem aleatoriamente não é bem assim basicamente a gente já sabe todas as produções comerciais de mamueiro no Brasil elas são provenientes de cruzamentos de plantas hermafroditas então na sua lavoura só vai ter plantas hermafroditas e só vai ter plantas femininas então as flores masculinas elas não existem uma mão mágica a gente vê aí até bonito as flores são em formato de cachim mas não tem nenhum valor comercial uma outra sugestão que eu te faço é você adicionar você tem todas as características aí no seu trabalho para você calcular a qualidade de muda então você pode calcular por exemplo o índice de qualidade de Dixon que é muito fácil você vai utilizar por exemplo diâmetro altura a massa seca e a massa fresca e você vai ter uma característica de qualidade que você vai poder indicar melhor baseado nessa qualidade acho que bom nosso tempo é bem limitado acho que eu tinha basicamente a dizer era isso dizer para você não parar com esse trabalho porque é muito importante a gente saber isso saber se vai ter mesmo essa questão de ter mais nas plantas hermafroditas baseada na região que você escolhe essa produção de sementes e é isso se você conseguir descobrir isso eu posso te dizer que você vai revolucionar a produção de mudas de mamoeiro no Brasil no mundo porque hoje produzir plantas produzir mudas de mamoeiro de forma vegetativa é muito caro você pode até selecionar uma planta matriz e partir dela produzir em vitro ou talvez até tentar enraizar mas tentar enraizar é muito difícil mas eu acho que era isso se você conseguir descobrir isso pode revolucionar o mercado a toda a cadeia produtiva do mamoeiro no Brasil ah sim muito obrigada pelas considerações com certeza a gente vai continuar a avaliar essas plantas e vamos estar escrevendo o artigo em congresso esse resultado tá muito obrigada pela colaboração Mafaela eu te parabenizo e parabenizo também o seu orientador pela pesquisa e que você continue aí não pode parar não sim obrigada gente a todos tchau agora escutar os outros colegas ok não sai não depois da Rafaela a Angélica não chegou né então a gente deixa a Angélica de repente ela ainda chega e apresenta por último Iago você tá aí tô sim Iago então coloca sua apresentação lá dá pra ser aqui vocês estão vendo aí ainda não foi o o plano de trabalho é foi o errado deixa eu até fechar isso aqui deu certo aí agora sim perfeito tá cortando um pouquinho oi tá cortando um pouquinho o seu slide reduz o zoom não ainda continua isso coloca em 75 aí agora sim agora ficou ótimo beleza boa tarde só te apresentando né beleza desculpa então Iago o povo fica acelerado né estamos com pressa é tem isso doido pra passar logo né Iago não que isso é então Iago você tem aí em torno de 8 minutos boa sorte tá bom na hora que você quiser obrigado boa tarde a todos né me chamo Iago Febran do seu lado Campuzifes Itapina vou fazer uma apresentação aqui do nosso projeto que é desenvolvimento de um protótipo pra sucagem de solo sucador compacto tipo pipa né o nosso projeto ele veio assim pra tentar substituir o sucador convencional né com uma adaptação que se liga ao subsolador ele transforma o subsolador de três pontas num sucador é dessa forma a gente consegue reduzir custos ajuda o o cara lá que tá no trator a transportar o implemento vou tá falando melhor aqui pra baixo introdução justificativa né a mecanização agrícola é um dos principais pontos para o aumento da produtividade mais o alto custo para aquisição e manutenção de grandes partes dos implementos associada a baixa demanda de utilização e o grande entrave entre a agricultura familiar que é o que é o peso elevado da maioria desses implementos o que dificulta o transporte resultando na necessidade de acoplar atratores de maior potência logo maior custo de aquisição foi o que eu disse a gente visa aqui a reduzir custos ou seja a pessoa não vai ter que ter um subsolador e um sucador com esse nosso projeto é um sucador bem mais compacto a pessoa consegue carregar bem mais fácil lá na roça e tende a ser bem mais barato além de ser mais durável também o objetivo do nosso projeto aqui é o que? desenvolver um protótipo de um sucador compacto e adaptável em outros implementos visando substituir o sucador tipo arte convencional reduzindo os custos de aquisição de implementos o objetivo do plano é a construção da lista de requisitos matriz das funções solução e soluções esboços o esboço quem fez foi o Leandro Jesus ele vai estar falando depois pra vocês e a gente fez mais a questão da parte teórica nesse trabalho devido a pandemia a gente não conseguiu fazer o teste lá no campus e visitar a pena a gente chegou a construir o protótipo o protótipo está pronto só que a gente não conseguiu usar ele no trator esse protótipo ele veio do meu pai que ele tinha um trator e ele construiu um protótipo assim meio na gambiarra e aí a gente resolveu desenvolver ele fizemos adaptações melhores só que a gente não conseguiu testar o que meu pai fez funcionava perfeitamente só que esse aqui a gente ainda não conseguiu fazer o teste provavelmente vai ser feito esse ano até ano que vem a gente conseguiu uma outra bolsa para dar continuidade a essa parte prática materiais e métodos no ponto de início do projeto detalhado os componentes são detalhados as dimensões são definidas e se necessário modificações são realizadas para o equipamento ser desenvolvido algumas etapas que foram cumpridas construção da lista de requisitos matriz de funções e subfunções e elaboração do esboço como eu falei já a gente focou bastante na parte teórica a gente fez também o levantamento de patentes a matriz de funções e subfunções e a gente deixou essa parte prática só para construção mesmo a gente fez a construção inicialmente seria feita no IFES Campos Itapina na oficina de lá não deu para fazer a gente fez em Águia Branca lá a gente encontrou um cara que mexe com solda com ferragens ele é aposentado mas ele é bem experiente ele entende bastante ele fez a gente passou as medidas para ele a gente mostrou foto a gente estava lá com ele acompanhando eu e o João Vitor e a gente construiu e está lá em Águia Branca assim que possível a gente vai trazer ele aqui para o campus para a Colatina e vamos testar ele se Deus quiser as máquinas agrícolas representam importantes ferramentas visto que a força humana ainda é a principal fonte de energia para o trabalho agrícola em países em desenvolvimento sendo as máquinas agrícolas são responsáveis por aproximadamente metade da área cultivada no mundo isso aí é só uma referência da importância das máquinas agrícolas principalmente para pequenos produtores lá na minha região eu vou dar o exemplo do meu pai a gente tinha um trator que meu pai não comprou para trabalhar na nossa terra específica ele prestava serviços para propriedades vizinhas então ele tinha muita dificuldade em ficar transportando vários implementos às vezes o serviço era muito pouco e tinha que levar só que tinha que levar 3, 4 implementos isso dificultava muito no meio da lavoura lá na roça ele estava sozinho para fazer a troca dos implementos e com o nosso sucador tipo pipa ele conseguia fazer sozinho a troca era bem mais fácil para carregar sem falar que foi um custo bem mais baixo ele conseguiu produzir lá mesmo em casa ele também entende de solda conseguiu fazer reduzir o custo e funcionava perfeitamente a lista de requisitos que a gente fez que é o que a gente pretende com esse implemento ele tem que ser durável pouco nenhuma manutenção ser de fácil transporte ser de fácil encaixe fazer sucos ser de baixo curso e ser resistente essa é a matriz morfológica de funções e subfunções do sucador tipo pipa aqui a gente colocou diferentes tipos de materiais que podem ser usados chapa de aço fígado de carbono metal a gente usou chapa de aço para fazer o nosso lá tradicional implemento tratou mas a gente pode talvez adaptar ele a uma escavadeira adaptar o implemento pode ser encaixado soldado parafusado o nosso é encaixado e parafusado com pinos beleza estruturas do chassi a gente pode usar como num subsolador que é o nosso produtor original a gente pode também tentar testar ele num escarificador só que o escarificador ele tende a ser menos resistente por isso a gente tem que ter mais cuidado para testar requisito do encaixe é um ajuste horizontal e a forma geométrica a gente fez em deltoide o nosso trabalho ficou em deltoide eu coloquei esses outros aqui porque podem ser variações que a gente pode testar ainda mas o nosso projeto original é em deltoide e a conclusão com o crescente surgimento da tecnologia na área agrícola muitas vezes o pequeno e médio produtor é deixar de lado no que se diz respeito a inovação porém a lista de requisitos é uma matriz de funções soluções e esboço proposto nesta área neste projeto será de utilidade para o pequeno médio e grande produtor então esse projeto que a gente fez é relativamente um projeto simples mas que tende a trazer inovação e tecnologia para todo tipo de produtor vai baratear o custo tanto da pessoa que tem o trator quanto também da pessoa que vai pagar ali o serviço as referências e é isso muito obrigado parabéns pela sua apresentação uma pena que a pandemia teve esse atraso no seu projeto do professor Rafael brilhante ideia a agricultura familiar com certeza vai agradecer muito e espero que vocês consigam desenvolver todo o protótipo e colocar em ação para patentear nós precisamos de patente coisa boa é ter uma patente né Rafael a gente fica muito feliz quando a gente consegue alguma coisa nesse emprego te agradeço passa a palavra para o Vinícius Tiago parabéns eu quando vi também os títulos nos trabalhos de vocês pensei nossa que coisa mirabolante que esses meninos estão fazendo mas eu vi que vocês estão bem empenhados com isso e é legal a gente ver também que você trouxe uma tecnologia do seu pai você trouxe algo que o produtor estava usando lá e talvez precisava de algum ajuste e tal e olha eu posso te afirmar com toda certeza eu que passei pelo Ives Itapina você está com o cara certo para te levar para isso que o professor Rafael sabe que é uma grande pessoa uma coisa da sua apresentação eu senti um pouco eu fiquei curioso de conhecer talvez você tinha que ter colocado uma foto fiquei bem instigado para poder conhecer mesmo o sucado eu sei que tem mais três apresentações mais duas apresentações no caso e eu vou ver provavelmente eu vou ver mas é isso eu fiquei bem instigado gostei porque o Ives geralmente a gente produz muitos artigos a gente produz muitos artigos a gente coloca no látice e fica lá no látice para ninguém ver e você tem um trabalho excelente que você certamente vai produzir não se preocupa com artigo não se preocupa com papel não se preocupa com algo prático sei que você vai ter como escrever isso de várias formas possíveis publicar nas melhores revistas possíveis mas se preocupa com a prática para ajudar mesmo o produtor e é isso cara seu trabalho parabéns eu gostei muito muito mesmo e espero sei lá daqui a três anos eu estar passando ali no Ives e ver seu sucador lá funcionando parabéns muito obrigado gente valeu e o bom que eu percebi da sua da sua integração e da sua experiência lá com com a sua família eu acho que isso é muito agrega muito a pesquisa é a experiência que você traz lá no berço parabéns aí Rafael pela iniciativa junto com o Iago só só para assim dar um relato né Iago talvez você não conhece certamente o professor Rafael conhece o Ricardo o Ricardo é um grande amigo meu né Ricardo Stingo ele tinha uma tecnologia parecida né ele tinha um filtro que o pai dele tinha desenvolvido há muito tempo atrás ele utilizava em casa vendia ali para para alguns alguns amigos e tal chegou no IFES né com a ajuda de professores aprimorou a técnica patenteou e o cara hoje está lá produzindo ganhando dinheiro com a tecnologia né que ele tinha em casa então cara não para você tem um grande você já tem um grande incentivador né que é seu pai e agora você está com as pessoas certas que são os professores do IFES o professor Rafael está aí para para te incentivar e é isso continua não para não obrigado ok parabéns mesmo tá valeu e sucesso né Deus quiser obrigado esse ano fique melhor do que o ano passado vai ser sim vai ser Deus quiser João Vitor está por aí oi boa tarde João Vitor boa tarde tudo bom você consegue colocar só eu consigo escutar gente sim perfeitamente escuto te vejo só um minutinho fica à vontade tá bom tudo tranquilo eu não consigo eu não consigo colocar para apresentar é o shade né shade screen talvez o o Iago tenha que parar a apresentação dele alguma coisa assim ele tem que tirar a apresentação já o Iago verdade verdade eu também sou um pouquinho leigo nessa questão de 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 nós aprendendo o Iago é a primeira vez que eu estou utilizando também deu certo aí saiu saiu estou procurando saiu sim agora você pode eu acho o zoom muito difícil tá gente eu estou acostumado com o Google Meet eu acho o zoom muito difícil eu também acho extremamente eu já trabalhei com o é porque a gente está acostumado com o Meet Rafael por isso que a gente acha difícil depois de acostumar a gente leva bem a gente se acomoda eu estou apoiando aqui para ver como é que coloca ainda na parte de baixo João tem um isso mas ele não compartilha até eu vou nos downloads aqui vou pegar o arquivo só um minutinho fique tranquilo ué tá aqui vamos ué gente a internet está inscrita aqui aqui também está por isso que eu estou explicando a câmera porque se não deu certo João deu certinho deixa eu ver o seu formato aqui tá ok aí tá ok pra todo mundo conseguindo enxergar boa tarde obrigado boa tarde eu sou João Vitor Gonçalves sou orientado do professor Rafael excelente pessoa e colega de trabalho do Iago e grande amigo meu né o nosso projeto se trata hoje de desenvolvimento de um protótipo para sucagem de solos né como ele havia falado um sucador compacto tipo pipa um sucador que se acobla atrás de um subsolador como introdução né a mecanização agrícola é um dos principais pontos para aumento de produtividade então parte de um pressuposto de que a gente tem uma demanda de alta produção seja de qualquer cultura café milho soja sorbo a gente parte de uma demanda de maquinário né mas temos uma contrapartida de um alto custo de aquisição e manutenção desse equipamento né associado também a baixa demanda de utilização o Iago trabalha com como se trata de um projeto de extensão a gente foi ao campo a ideia partiu do pai do Iago né ele trabalha com área de café e eu trabalho com área de bovina cultura de porte leite esse projeto atende tanto ao café quanto à cultura da cana para mim então você vê como o projeto de extensão ele é amplo para a gente né assim como na cana a gente também tem a baixa demanda de utilização a gente pode ter somente em um plantio né uma vez por ano que pode ser um grande entrave hoje aqui para a agricultura familiar no Espírito Santo onde o projeto foi desenvolvido os objetivos foram desenvolver um protótipo né um sucador compacto adaptável a outros implementos visão de substituir o sucador tinha uma haste convencional reduzindo os custos né os objetivos principais nossos foram construir um protótipo durável com pouca manutenção ou nenhuma manutenção fácil transporte fácil encaixe né o manejo dele é fácil fácil utilização baixo custo de produção e resistente então aí a gente pisou nesses objetivos para construir esse protótipo materiais e métodos né no ponto de início do projeto detalhado só um minutinho só um milímetro os componentes são detalhados dimensionados são definidos e necessário modificação e são realizadas né parte aí então da matriz morfológica que foi designado ao Leandro que vai apresentar o seguinte e eu vou mostrar abaixo como foi construído né esse protótipo para o equipamento ser desenvolvido algumas etapas foram cumpridas né construção construção do protótipo virtual em resultados de discussão as máquinas agrícolas representam importantes ferramentas visto que a força humana ainda é a principal fonte de energia para o trabalho agrícola sendo que 50% das áreas brasileiras a gente tem como maquinário e os outros 50% a gente tem com mão de obra ainda braçal né essas são as fotos do implemento como o tempo é curtinho eu preferi não colocar cada pecinha detalhadamente mas no arquivo escrito tem tudo certinho tudo bonitinho tá vendo nessas peças aqui é a parte que vai ao solo e é onde ele acopla nas hastes do subsolador né conclusão o protótipo virtual proposto nesse projeto será de utilidade para o pequeno médio grande produtor grau infelizmente a gente deu início a esse projeto no início de uma pandemia e a gente não teve oportunidade de testá-lo dentro do IFES né com o professor Rafael e o Iago e o Leandro ficamos infelizmente pouco aguando nesse projeto eu tenho uma fotinha dele já construído se vocês tiverem interesse eu posso até mostrar para vocês se você tiver fácil aí você pode colocar o pode colocar professor sim pode a vontade se o Rafael não tem metida a gente fala que não precisa não se o Rafael não tem depois ele se resolve com o jola o que manda é ele o João oi acho que você pegou o slide errado você apresentou o meu não acho que não será foi mas tá com barro você pegou o slide errado nossa porque a metodologia deles ficaram bem parecidas e aí entendeu eu acabei de confundir aqui eu baixei o errado desculpe se quiser eu apresento o meu Leandro faz a leitura do seu para você inverte a situação aí quando ele está procurando a foto Vinícius como o projeto é um projeto grande eu não tenho como ter um aluno só executando tudo no projeto então o Iago ficou com a parte inicial das patentes até a matriz depois o João que vem com a parte da construção da parte teórica do projeto e o Leandro Jesus fecha com a parte do desenho então a introdução o objetivo dos três projetos é o mesmo aí o João se equivocou e pegou a apresentação do Leandro a gente sabe que os três sabem tudo do projeto então tá tudo em casa caramba bacana gostou eu vou compartilhar outra foto que talvez vocês acham que veio um lado contrário bem compacto bem resistente bem pequeno bem leve bem simples atende a qualquer produtor rural a ideia partiu de um pequeno produtor rural e foi até uma extensão agrícola um projeto científico de pesquisa oi na entrada na patente demos inicio sim né professor não conseguimos na verdade na verdade só interrompendo a gente fez o levantamento de patente a gente não a entrada na patente a gente fez o levantamento de patentes similares pra ver o que que a gente poderia pegar ali aí eles solicitaram que a gente indicasse mais patentes né pra poder ser aprovado é complicado mesmo é uma chatice essa coisa de patente é bem complicado tem coisa que tá em chinês a gente não consegue nem traduzir entendeu mas só de ter saído do papel e ter ido a mão na massa e ter ficado pronto a gente já ficou bastante satisfeita com o Jorge parabéns mesmo pela iniciativa e vocês vocês falaram lá o do seu pai quando vocês é só curiosidade o seu pai quando testou é bem funcional sim sim meu pai prestava serviço pros outros usando ele entendeu fazer suco pra plantar cana de açúcar colocar irrigação né que lá na nossa região os canos de irrigação são todos debaixo da terra pra durar mais tempo né pra não ter desgaste do sol ele usou em vários serviços lá e funcionou super bem como se fosse um sucador mesmo que bom e só falando pra vocês o Iago e João e Leandro é esse trabalho de vocês cara é trabalho de doutorado não são iguais de vocês então vocês podem ficar tranquilos que se vocês quiserem vocês levam isso pro resto da vida de vocês em relação ao trabalho é algo Vinícius é algo bem simples mas que atende a todo mundo ao pequeno grande produtor a cultura do café a cultura da cana o cara que mexe com o café trabalha com o café o cabal que trabalha com o boi ou vaca entendeu ele é amplo a gente pensa assim em algo simples mas você pensa o tempo que o pai do Iago de observação que ele teve pra chegar no algo simples entendeu algo simples agora mas já teve uma carga de trabalho por trás disso então vocês estão de parabéns com esse trabalho o produtor rural é o maior pesquisador que existe sem dúvida como meu pai já me entendi de solda era criativo ele acabou fazendo esse aí tá bonitinho o meu pai fez inicialmente tá mais feinho mais funcionado pra gente tá com expectativa que esse vai funcionar muito bem também é agradecer também ao professor Rafael que de início quando surgiu essa questão da pandemia e empatou um pouco a gente o Rafael não deixou a gente desistir do trabalho né deu início a outra bolsa pra que pudesse fazer um teste no isso mas infelizmente a gente não conseguiu mas foi um grande um grande um grande pilar pra gente aí na construção desse projeto nós vamos conseguir agora tem mais tempo né Rafael tá aí com todo gás vai dar certo a gente sacou outra bolsa agora exatamente pra fazer essa parte prática aí eu sei que é complicado a gente falar assim ah continua trabalhando sem bolsa cara mas tenta tenta porque é importante isso que vocês estão fazendo tem que tentar adiantar porque o pai do Iago já tá quase usando lá mas é bom é bom o teste o Iago tá segurando ele pra não usar o João questão de apresentação cara foi apresentação boa que você fez igual a gente comentou os três sabem dos três então pra gente acredito que pra mim pro Rafael pra professora irmã dela também mas assim a apresentação foi boa não tenho o que falar porque os três na verdade são um complemento foi bom foi bom não tenho críticas nem sugestões acho que você vai amadurecendo com o tempo cada vez que a gente vai fazendo uma apresentação a gente vai ficando menos nervoso e é isso é como eu falei eu não sei mexer pelo João a gente tá acostumado com o Google Meet pelo fato do AVA nosso portal do Instituto Federal sempre lá então a gente fica meio que meio de perdido entendeu eu sei como é aí eu abri uma apresentação tá tranquilo fique tranquilo tá deu tudo certo tá bom aí eu passo então pro Leandro parabéns aí tá João obrigado Leandro você consegue colocar a apresentação vou tentar agora fique tranquilo é bom que você sabe agora tudo do outro na verdade o Leandro ele é o mais completo dos meninos ele fez ele já o Leandro só enquanto ele tá tentando colocar ali se vocês me permitem falar ele tá com já tem uns dois anos e o Leandro vai ser o primeiro que a gente vai conseguir sair a patente antes de outro projeto né então o Leandro passou por todas as etapas que os meninos estão fazendo no projeto deles o Leandro já vem fazendo o projeto dele já veio fazendo o projeto dele então a gente acho que até o final do ano a gente consegue abrir o processo de patente do Leandro de uma outra máquina que ele desenvolveu nossa são todos agronomia né Rafael são todos agronomia parabéns mesmo Rafael excelente trabalho é os meninos é dos meninos você tá compartilhando a tela? tá tá sim fui apresentar o trabalho peguei o esmai do outro cara o cara deixou o pau mas não conseguiu se fosse ver foi o carro é alguém que veio pro fundo é perto João você não sabe conhecer seu visual acho que não escutou não escutou agora foi escutou agora Leandro você tem nem em torno de oito minutos fique tranquilo sucesso na apresentação tá ok é boa noite né sou Leandro Jesus tô graduando no IFES de Itapina graduando na agronomia e vamos dar continuidade ao escutou compacto tipo pipa né o meu trabalho mais meu trabalho foi na na área artística do projeto então eu tive que ouvir os meninos tentar entender o que eles queriam a mensagem que eles queriam passar e tentar é tentar desenvolver esse protótipo virtual então ficou na minha responsabilidade é desenvolver o protótipo virtual né pra ser executado então medidas numerações onde coloca medições enfim eu vou ficar aqui com uma parte que eu não tinha é eu não tinha nem dado uma lida ainda na parte dele né que eu foquei mais na minha lá porque eu ia explicar a parte do desenho mas vamos ver lá aí eu passo aí que qualquer coisa ele me me corrija aí tá bom então a mecanização agrícola é um dos principais pontos para o aumento da produtividade porém existe alto custo para aquisição de equipamentos de manutenção aquisição de manutenção de grande porte dos imprimentos associado a baixa demanda de utilização por cada imprimento se demandar apenas um período específico e etapa destinada à produção dependendo do tipo da cultura cultivada é aquele tentou passar que é o imprimento que você usa por exemplo num prantio de mamão então uma vez você utilizou esse imprimento a maioria das vezes o imprimento fica guardado né no depósito ou até na área do pátio da fazenda ou da empresa e aí são utilizados muitos equipamentos para fazer uma preparada de terra por exemplo então assim ele tendo aí um subsolador ou um escalificador ele pode implementar esse 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 imprimento na mesma máquina sem precisar estar trocando de trocando de equipamento tirando um guardando para encaixar o outro e usar também tratores com potências mais fortes né isso eleva o valor do 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 maquinário né você precisa de ter um maquinário mais potente para estar arrastando ou então facilita muito na hora do do preparo da terra então o desenvolvimento do protótipo de um sucador compacto e adaptado em outros imprimentos visa substituir né o que eu acabei de falar então o objetivo do plano foi o levantamento de patente então essa parte do levantamento de patente ficou mais com os meninos né eu fiquei mais na parte do desenho dos desenhos né desenhos técnicos do protótipo virtual e então deixa eu ver aqui então no ponto do início do projeto detalhado os componentes são detalhados dimensão são definidas e se necessário modificado isso aqui foi foi o os rabis que eles passaram pra mim né pra mim poder desenhar então teve um antes de chegar nesse desenho teve um alguns esqueci o nome técnico que dá pelo desenho né que é o os primeiros riscos né o esboço como esboço isso então foi feito um esboço foi me apresentado o esboço e aí eu tentei entender qual era o objetivo dele né como então como o objetivo final que eles queriam né a busca patentária e os resultados discussão as máquinas agrícolas representam a importância da ferramenta visto que a forma humana ainda é a principal fonte de energia para o trabalho agrícola em países de desenvolvimento sendo as máquinas agrícolas são responsáveis por aproximadamente metade da área cultivada no mundo e a outra metade por forças humanas né e o resultado bom segundo Cunha observa em seu trabalho equipamentos equipamentos sucadores são compostos de uma arte sucadora e um disco de corte na sua parte anterior porém os sucadores convencionais usando usados para este trabalho não possuem este disco de corte mas a ocorrência do mesmo não iria atrapalhar em nada o desenho ou o encaixe do imprimento proposto neste trabalho é vamos lá nesse projeto especificamente foi utilizado como referência do trabalho aí vem aqui um número de patente que foi referência onde ambos são similares principalmente com o tipo de subsolador utilizado para este teste define sucador como sendo o elemento responsável pela abertura de sucos a profundidade predeterminadas então diferentes diferentes diferentemente desse modelo aqui de patente o subsolador utilizado não possui mecanismo flexível porém ele deve ser de ajuste horizontal de forma que possa diminuir o espaço das artes traseiras para que o eixo para que encaixe o sucador tipo pipa aconteça para que o para que a arte traseira para que o encaixe o sucador do tipo pipa aconteça o levantamento de patentes auxiliou na próxima etapa do projeto se viu como base para o para a construção da lista de requisitos matriz de função e solução e na construção do protótipo virtual então aqui acabou a referência e muito obrigado aí se quer é que eu boto as fotos para vocês comentar do da outra do sucador eu abro o outro slide obrigado ok Leandro parabéns aí pela apresentação e queria te perguntar só um pouquinho antes do início passar para o início o custo qual é o custo fez um vocês já fizeram uma previsão deixa eu interromper aí a pergunta porque eu acho que eu vou saber responder melhor que o Leandro a questão dos custos a gente fez muita coisa que estava na oficina lá do 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 que a gente fez e até a gente até conseguiu reaproveitar lá coisa assim que estava meio jogado de lado mas estava em perfeito estado então para a gente fazer realmente um levantamento de custo foi um pouco difícil porque a gente não comprou tudo novo a gente teve que comprar lá só uma chapa de aço lá que a gente comprou mas fica bem difícil para a gente definir um orçamento entendeu a gente não conseguiu definir exatamente um orçamento com licença vocês estão me escutando a gente fez com a chapa a tinta e a mão de obra de uma semana o custo saiu em 400 reais você lembra a gente tinha notinha foi mesmo a gente fez a notinha mas assim esses 400 reais a gente deduziu a gente não isso isso a gente se tornou de acordo com o mercado de águia branca que é onde foi construído o restante dos materiais voltando a falar tinta de chapa e mão de obra durante uma semana saiu a 400 reais junto com estipulação dos custos dos outros materiais a gente por exemplo aproveitou uma mola de ônibus que meu pai tinha lá que meu pai deu para a gente a gente não teve o que comprar então a gente não colocou esses custos a gente usou a mola por exemplo também porque estava lá mas a gente poderia substituir por outro material então fica difícil colocar um orçamento exato se for um orçamento feito assim por alto sem falar que a mão de obra também do rapaz que fez lá ele é apresentado ele entende bastante mas ele cobrou uma mão de obra bem abaixo do mercado meu pai conhece ele eu conheço também ele fez um preço legal para a gente lá professora se me permite também na academia o papel dos meninos aqui é conseguir fazer o levantamento fazer toda a estrutura da base de projeto pegar o trabalho que o pai do Iago fez na propriedade e tentar botar ele de uma forma um pouco mais científica para a gente poder corrigir alguns detalhes então essa parte mais assim do valor de quanto ficaria quando você leva isso para uma indústria por exemplo se você levar isso para uma indústria mesmo que produz máquina e implementa agrícola o custo cai assim tremendamente porque eles vão ter três, quatro funcionários fazendo cada etapa do processo que fica muito mais simples ali a mesma pessoa teve que fazer todas as etapas de solda por exemplo as peças foram achadas não foram fabricadas então é uma etapa assim que a gente vai fazer esse levantamento de custos para o final do projeto mas ele na indústria ele é bem diferente ok mas é interessante Vinícius para suas considerações eu acho que o Leandro ficou um pouco prejudicado devido é complicado a gente se prepara para uma coisa mas na hora a gente não consegue apresentar Leandro você quer falar se todos aí permitirem você quer passar um pouco pelo menos pelas imagens do trabalho que você tinha por favor que você tinha proposto para a gente vou apresentar as imagens para vocês isso aí não precisa se atentar a termos técnicos não fala do jeito que você conversa com o Rafael que você conversa com seus amigos certo a imagem está aparecendo para vocês aí está aparecendo sim calma aí que eu perdi foi o controle dela ah beleza então é a o protótipo foi criado então a gente teve que criar peça por peça foi feito deixa eu ir para uma melhor aqui então aí eu tentei apresentar alguns mecanismos que precisou para ser bem detalhado né o encaixe como espaçamento entre entre o imprimento e como vai ser encaixado lá no trator então essas imagens aqui não dá nem para dar uma rodadinha mas teve que numerar também porque precisa ser citado lá tanto na parte escrita quanto na parte de documentos para ser patenteado então tem que ser numerado direitinho parafuso parafuso tem que ser tem que ser desenhado e esse desenho tem que ser feito por parte porque caso precisa de correção eu não preciso eu não preciso dermanchar o desenho todo eu só vou na parte desejada e consigo retirar essa parte para ser mudada então teve que fazer detalhe por detalhe separadamente depois encaixado para poder chegar a esse protótipo aqui então a princípio o fundo é uma chapa né então não tem não tem segredo mas as outras partes pequenas teve que fazer parte por parte parafuso e porcas é que aqui também esses tem faltam umas imagens aqui que tem mais detalhes de parafuso inclinação da arte aqui de de força né que é essa arte aqui ó de força ela tem uma inclinação ela não é reta assim né eu acho que lá na foto que o o João mostrou você vê que essa 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 tomada de força seria uma tomada de força né essa essa arte de tração aqui ela é flexível né então o desenho é mais representativo não sei se ficou deu para entender um pouco melhor sobre o desenho bacana tá bacana tá sim acho que era isso mesmo eu acho que não tenho mais nenhuma reindagação a fazer é só dizer te dizer né especificamente para você eu me recordo de você no IFES né quando você estava saindo você estava chegando e eu vejo assim o pesquisador que você está se tornando né acho que isso faz muito o IFES transforma a gente muito nessa questão de pensar tem que tentar resolver um problema de alguém então parabéns acho que é isso continue seguindo na pesquisa porque pesquisa é viciante muito viciante a gente eu costumo dizer que eu deito para dormir e fico pensando no problema dos outros para poder resolver mas é isso continue na pesquisa que você vai longe Rafael você tem alguma coisa a colocar Rafael a vontade é só agradecer os meninos né porque a ideia deles e assim eles sabem que eu não tenho muito tempo para eles e eles tem que tocar as coisas coitados então é só agradecer mesmo os meninos e agradecer a avaliação do Vinícius e a sua coordenação da sala ok Rafael grande trabalho aí que tenha muito sucesso aí que vocês conseguem patentear isso daí e depois comuniquem para a gente será divulgado na notícias do IFES isso olha que coisa boa tá gente licença eu tenho aula agora licença tá ok Rafael um prazer estar com você até mais Angélica não conseguiu chegar né gente só falta Angélica tem o Matheus também ah tem o Matheus verdade cadê o Matheus tá aí oi tô aqui tem o Matheus né esquecendo de você não podia de jeito nenhum você foi um dos primeiros a chegar boa noite boa noite Angélica tô com muita dificuldade me perdoa ô Angélica vai dar tudo certo vamos deixar o Matheus apresentar que já está aqui e aí depois a gente você fique tranquila que vai dar tudo certo tá bom muito obrigado então tá ok Matheus fica à vontade coloca sua apresentação tá joia só o Leandro acho que é só você cancelar sua apresentação lá em cima onde está escrito o screen lá em cima na parte de cima aqui eu não consigo ver seu mouse pausando no Nilce Gerardi isso eu já fiz isso e não Gustavo tudo bem vamos lá gente como é que está aí os trabalhos tranquilo só falta o Matheus e a Angélica vamos aí mais um segundo tá bom cadê o host de repente não consegue encerrar não para ele a apresentação o João Paulo né é é que eu não sei a tela dele só aparece o slide mas na barra de ferramentas ele tem que fazer aparecer o zoom deixa eu tirar apagar acho que vai dar certo agora fecha aí aí agora sim deu certinho tá bom Matheus você pode colocar a sua isso estão vendo sim estamos sim Matheus Matheus você pode orientar o professor eu estou sem o webcam é ah tá tá ok Matheus Matheus então fica à vontade para a sua apresentação você tem aí oito minutos sucesso aí na sua apresentação ah joia muito obrigado tá bom então prazer meu nome é Matheus sou estudante do IFES Campo Santa Tereza e eu sou orientado e eu sou orientado pelo professor Elcio Lacerda certo e o meu trabalho ele tem a ver com uma adaptação né de uma estrutura para um perfurador de solo motorizado bom então em relação a questão da introdução como a gente pode perceber a população ela vem crescendo dia após dia e com isso nós temos a necessidade de produzir mais alimentos para poder suprir essa demanda dos centros urbanos né na parte de consumir os alimentos e também a gente conta com novas tecnologias que vão surgindo né diariamente no campo para poder facilitar também a vida dos produtores rurais certo e as operações constratores e os equipamentos agrícolas são as que oferecem os maiores riscos de acidente no campo né o qual faz em parte integral da automação do meio rural para o trabalho para poder facilitar o trabalho bom na sociedade né a gente pode analisar que em quaisquer circunstâncias em relação aos automóveis máquinas tratores a segurança ela sempre vai ser a primeira né ela sempre vai ser o foco principal em cima de qualquer projeto mas a gente pode perceber que os perfuradores de solo né a gente observa que essa segurança ela ficou um pouco a desejar podemos dizer assim né então por causa que existe uma broca né querendo ou não que ela está rodando em uma rotação ali que é alta né e que ela efetua a perfuração do solo os objetivos do trabalho ele foi basicamente ter a finalidade né de desenvolver né e testar uma adaptação de um implemento de equipamento agrícola denominado como eu falei também de perfurador de solo motorizado e ele é de controle manual e que objetivou-se na melhoria desse equipamento é diminuir os acidentes e as lesões causadas por esse equipamento agrícola e em relação aos operadores né os produtores rurais que manuseiam como a gente pode ver nessa imagem ao lado eu tentei eu tentei o máximo com papelão mesmo riscando pra poder tentar gerar algum molde alguma coisa assim do tipo pra poder ir encaixando as peças tudo certinho né bom os materiais métodos ele basicamente foi o que constituir a construção no caso né de um suporte metálico em tubos de ácido de uma polegada de um quarto né que ele foi fundamentado de um chassi de um carrinho de mão foi basicamente um molde de um carrinho de mão né onde foi fixado sobre este chassi né como a gente pode dizer o equipamento o perfurador de solos e foi transferido todos os comandos né de operacional do equipamento pra extremidade desse suporte né aqui a gente pode ver onde a gente está fazendo a torção a barra né as curvas da barra né seguindo exatamente este molde aqui que foi o primeiro que a gente fez né seguindo todas as linhas angulações a frente deste deste este protótipo né foi colocada uma roda né que teve a finalidade de melhorar também a locomoção deste equipamento e diminuir também a relação do peso né do equipamento em relação ao operador por se tratar de um equipamento pesado né digamos assim e essa roda basicamente ela fez como fosse um efeito balança onde boa parte do peso né ao você sustentar o equipamento ela foi transferida né pra pra roda dianteira né ou seja ela facilita a questão da locomoção né e basicamente esse é um equipamento com mais de aproximadamente 20 quilos então você trabalhar todos os dias com ele ao final do dia ele se torna um equipamento muito desgastante em relação aos resultados né que a gente pode ter em relação também a conclusão também né um dos maiores problemas no campo tá sendo em relação a questão da mão de obra então por isso a gente vê a importância né de mecanizar as áreas de produção com o intuito de melhorar o rendimento como consequência a gente aumenta a produção né então nesse projeto a gente teve o equipamento podemos dizer mais seguro o maior rendimento colocando o equipamento no caso um pouco mais distante do operador e assim a gente trouxe mais segurança e um trabalho mais ergonômico né pelo fato do produtor ele conseguir ficar um pouco mais afastado e facilitar a sua locomoção né nos testes que a gente executou é sem estrutura e com estrutura a gente obteve relatos né de pessoas que testaram juntamente com alguns produtores aqui né todos eles se relataram que teve uma facilidade uma facilidade na questão do trabalho né e também sentiu um pouco mais de segurança por você não ficar tão próximo do do equipamento né então concluindo aí ao final de tudo a gente com certeza vai ter um equipamento que vai ter uma maior produtividade operacional e trazer um pouco mais nível de segurança né um dos principais problemas que esse equipamento traz é o seguinte como a gente tem esse perfurador de solo não sei se vocês conseguem ver minha setinha mas o perfurador de solo né que está situado nessa estrutura ele basicamente tem uma broca né e normalmente o produtor fica muito encostado esse equipamento normalmente acontece desse equipamento ele travar em alguma rocha alguma raiz né de alguma árvore e o produtor ter seus braços torcidos né podem até ocorrer lesões graves quebrar os braços também e também a broca como ela está girando caso houver algum descuido do do produtor pode acabar pegando a parte do pé a bota a calça né tudo isso pode estar enrolando nessa broca e também levando a uma grave grave lesão então basicamente seria isso aí que eu estaria apresentando aqui pra vocês ok Matheus parabéns aí pela sua apresentação bela ideia inovação inovador né parabéns também ao seu orientador aí professor Elcio professor Vinícius Matheus parabéns pela apresentação acho que eu tô me sinto privilegiado de estar aqui hoje porque a gente tá conhecendo boas tecnologias né certamente vão fazer parte aí acredito que já fazem parte do cotidiano de alguns pequenos produtores a gente talvez produzir maior escala eu já trabalhei com essa questão desses equipamentos e sei como que é né você chega no final do dia você não tá aguentando mais trabalhar então é algo é algo prazeroso a gente ver o seu trabalho você é da região de Santa Tereza Matheus? eu sou de Afonso Cláudio bacana então aí seria basicamente pra poder plantar café né sim basicamente o pessoal utiliza muito na parte de plantação de café né e outras culturas também eles utilizam existem outras broquinhas mais finas que eles utilizam pra poder fazer estacas também né pra tumatais algum outro tipo de cultura assim que é interessante que tenha estaca então tem equipamentos desses que são um pouco mais leve que eles são menorzinhos pra justamente broquinhas mais finas né bacana e o seu talvez o seu trabalho o seu equipamento talvez você poderia estar ajustando né pra poder estar utilizando essas diversas broquinhas talvez ficaria mais interessante sim esse seria a intenção porque justamente essa estrutura ela traz uma sensação né querendo não ser um equipamento um pouco mais leve então fica mais fácil de você poder estar utilizando porém tem aquela questão né quando você vai trabalhar no meio de culturas por exemplo um tomatau né um exemplo que eu posso colocar aqui a questão da locomoção já fica um pouco mais complicada quando se tem uma roda né então você pode estar passando por cima de algumas plantinhas alguma coisa assim se torna mais complicado agora quando se trata de plantinhos de café que você vai realizar as covas né ou de uma construção de uma cerca por exemplo ele se torna equipamento muito útil o bacana o bacana também é que assim você não precisa de um equipamento maior de um implemento maior para poder estar conduzindo um trator algo assim sim bacana gostei demais do seu trabalho e acho que são os questionamentos acho que vocês todos aqui pelo menos até agora sabem bem o que estão fazendo estão bem orientados e estão seguindo o caminho certo acho que no mais não tem muito o que dizer não para você é isso mesmo tá muito obrigado valeu só continuar a pesquisa é isso aí não pode parar ok Matheus meus parabéns aí pelo trabalho muito obrigado vai patentear também olha pretendo pretendo sim quero aperfeiçoar mais ainda a questão do projeto em si a primeira vez que foi realizado fez os testes inclusive alguns vizinhos aqui meu pai também testou aprovou gostou da ideia sentiu mais fácil em estar utilizando o equipamento então a tendência é cada vez maior a mais realizar alguns pequenos ajustes que faltam em relação a questão de angulação transmitir melhores os aparelhos para poder manusear ele acelerador e assim por diante Matheus só uma questão aqui a ideia partiu de você ou igual os outros meninos veio do pai veio do tio talvez foi mais por minha parte mesmo eu estava vendo um produtor aqui próximo trabalhar e eu vi na hora que ele estava fazendo um furo para uma cerca o equipamento literalmente travou a broca e a parte de cima que você estava segurando chegou a remessar ele por cima do equipamento eu falei isso deve ser um tanto perigoso fiz o uso usei durante algumas horas você toma bastante alavancos nos braços então isso acaba te prejudicando muito e se torna um equipamento muito pensativo você é produtor né? sim eu moro no interior bacana e no caso eu pensei isso poderia ser facilitado um pouco mais de se trabalhar então eu pensei pode se formar como um pêndulo né? tendo algumas limitações ali e você pode colocar sobre uma estrutura eu logo pensei na estrutura de um carrinho de mão tive uma pequena ideia conversei com o professor Elcio tirei algumas ideias também do meu pai que fez o uso dele né? e fui adaptando até onde meu pai falou assim não, agora eu senti beleza para poder trabalhar né? foi um equipamento bom assim que eu teve uma questão de rendimento e facilidade de uso o que a gente está vendo bastante eu tenho muitos colegas né? eu venho da agronomia também antes algum tempo atrás nossos colegas eles queriam se formar para multinacionais queriam continuar na pesquisa hoje eu vejo que tem assim uma boa parte que vai para pesquisa sim uma boa parte que vai para pesquisa muito por questão de insegurança talvez quando sai da graduação né? não quer ir para o mercado de trabalho mas tem uma grande parte que está voltando para casa e usando a tecnologia que aprendeu cara e isso para mim eu fico muito satisfeito com isso porque isso está fazendo muita diferença né? nessa sua região aí mesmo a galera está voltando para casa produzindo café de qualidade pessoal de alegria e eu fico muito satisfeito com isso sim inclusive nós aqui estamos nessa área também de tentando produzir um café de uma boa pontuação né? nossa propriedade ajuda nessa questão também e graças a Deus tudo vai indo muito bem né? a questão da pandemia dificultou muitas coisas mas porém a gente não para no meio do caminho a gente segue do jeito que dá para poder seguir e a questão não vai desistir né? com certeza aí eu faço um convite né? assim que vocês terminaram o curso de graduação venha fazer mestrado aqui no PPGA agroecologia tudo a tempo que vocês estão aí trabalhando aí com a agricultura familiar e trabalhar com café né? com mamão com cana eu vou puxar a sarinha para o meu lado também a UFIS também está com um programa bom de pós-graduação em agronomia tem pós-graduação em melhoramento também que é muito bom acho que nos três programas vocês vão estar muito bem servidos de pessoas capacitadas sim com certeza parabéns aí Matheus tá bom obrigada você consegue colocar aí Angélica? estou aqui só um momento lindona acho que fique tranquila Angélica Marcos Vinicius fechou professor Marcos não abriu ainda não deu certo aí acho que agora eu só tenho aqui apresentação de o slide já está bom aperta F5 que inicia F5 tenta passar um slide só para ver se vai dar tudo certo deu viu legal Angélica então você tem oito minutos boa sorte fique tranquila tá bom muito obrigada então boa noite a todos meu nome é Angélica sou aluna da graduação de engenharia agrônica do IFSCampo Santa Tereza meu professor e orientador é o Marcos Vinicius Sandoval Paixão meu grande querido professor e nós tivemos uma uma parceria num trabalho esse de inovação tecnológica lá em Chertim Abaceteus com a técnica do furo do caule a introdução a nossa justificativa até então para o trabalho foi desenvolver uma tecnologia para enxertia por garfagem e encostar em plantas de abacate os objetivos específicos que buscamos para esse trabalho foi enxertar moldas de abacate utilizando a tecnologia do furo no caule e avaliar a eficiência da tecnologia empregada e apresentar essa relação entre os resultados referentes a borbolia e a encostia os materiais e métodos que foram utilizados para o trabalho a pesquisa foi conduzida no pomado setor de fruticultura no próprio Instituto Federal em Santa Tereza né e o delinhamento foi experimental foi inteiramente casualizado com tratamento e 40 repetições todas as mudas foram nós mesmo que plantamos semeamos todas elas e fizemos uma retirada dessas 40 mudas onde elas tinham que estar perdão essas sementes do abacate elas foram semeadas em sacolas de polietileno 20 por 30 com uma mistura de terra areia esterco de curral e um quilo de superfosfato simples e após o desenvolvimento dessas mudas e quando essas apresentaram o diâmetro do coleto superior de 2 centímetros foi quando a gente utilizou a técnica fizemos essa abertura lateral em seu caule e colocamos os ramos com vista à produção das mudas na enxertia após ser feito esse furo essa abertura lateral caule a muda foi levada próxima à planta adulta onde fizemos também fizemos essa seleção no próprio viveiro desses abacateiros e na enxertia após ter feito essa abertura lateral no caule a muda foi levada próxima a uma planta adulta onde foi inserida a parte terminal desse bruto então onde foi retirada a casca no local para a soldagem das partes e após detectada a soldagem essa foi desligada da planta mãe colocada para adaptação no viveiro do campo materiais e métodos as características avaliadas que nós tiramos foi o índice de pé dessas mudas então assim a partir do momento que a gente fez a técnica utilizando três dos pés de abacate mesmo dentro do viveiro a gente fez a retirada delas e utilizamos do dado específico de quantas sobreviveram quantas morreram no caso então o resultado ela foi feito o seguinte após essas 120 dias após enxertia foram desligadas da planta mães enxertes realizadas e decepado o broto terminal da muda utilizada para enxertir no caso o porto enxerto e desamarrados os enxertos das 40 mudas como eu tinha dito das 40 mudas enxertadas foram observados 29 enxertos pegos e 11 enxertos mortos então contabilizando o índice de pega dos enxertos realizados é mais de 72% como vamos ver na tabela 1 então tratamento número de enxertos pega da enxertia enxertos mortos de pega então aqui a gente tem como enxertinha o número de enxertos a gente utilizou foi os 40 né as que deram pegaram foram 29 os que foram mortos foram 11 então a gente testando a propagação tradicional por garfagem de diferentes variedades de abacateiros é obtém um máximo de 70% de pega mostrando que o método utilizado apresentou uma eficiência e podendo ser utilizado para essa cultura então a conclusão que nós chegamos foi que a técnica idealizada ela sim apresentou resultados positivos para a propagação do abacate e considerando que inicialmente não são desviados imediatamente da planta mãe então mantendo o enxerto vivo por mais tempo por ainda ser alimentado pelo porta enxerto então foi o trabalho simples de ideia simples mas teve muito trabalho e agradecer principalmente a FAPS pela bolsa concedida e a oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica estou muito feliz desculpa o atraso novamente ok Angélica parabéns pela sua apresentação bom trabalho sempre temos que criar novas técnicas e inovar né é isso aí Vinícius Angélica parabéns primeiramente né trabalhar com com novas técnicas assim ainda mais com uma cultura que desculpa eu não abri eu estou muito nervosa tranquilo que estamos entre níveis se trabalhar com uma cultura nova assim que é o abacateiro é complicado né mas é bom que a gente vai acabar se tornando referência no caso você vai se tornar referência faço uma pergunta que eu tenho para você por que utilizar enxertia no abacateiro foi uma ideia do professor até então a gente estudou a ideia de buscar essa nova técnica porque até então que a gente tinha chegado ao ponto que ela tem essa dificuldade né a gente tem essa dificuldade para conseguir essas mudas por enxertia a maioria a grande maioria por semente então a gente a gente conseguiu a gente tentou achar uma de alguma forma uma técnica que pudesse estar trazendo essa variedade né tipo estar buscando unir duas qualidades por exemplo eu particularmente não conheço a cultura do abacateiro né mas eu sei que a maioria das culturas é por causa de doenças né você faz enxertia de materiais resistentes ou pode ser por precocidade como as frutíferas demoram muito a produzir então você faz enxertia ele de um material que já está diferenciado então ele produz muito mais rápido uma coisa que eu senti muita assim muita dificuldade em entender no seu trabalho porque que você usou um tratamento só com que que você vai como que você iria comparar esse tratamento né talvez sei lá você você enxertia você utilizava outra técnica talvez fique aí de sugestão para o seu orientador porque fica muito vago né você fala assim ah o teve tive um tratamento né mas era isso e a questão do abacateiro né como a gente disse né na região de Santa Tereza mais para Afonso Cláudio Venda Nova o pessoal já está plantando ele em consórcio com café né uma iniciativa até a questão de tem variedades que estão surgindo já para a região para aquela região ali de Venda Nova então continuando a sua pesquisa né é a sua primeira iniciação científica não não mas o abacateiro é o primeiro a gente entrar num ramo novo assim é complicado mas mas é isso só se atente um pouco nessa questão da estatística porque eu como tinha dito no início né eu sou o cara da estatística eu gosto muito de estatística e você foi o primeiro trabalho que eu vi que tinha uma estatística descrita então talvez você ficou como cobaia né para poder estar avaliando isso mas tenta ver essa questão de talvez adicionar mais tratamento vai dar maior robustez no seu trabalho a gente ficou muito na dúvida se isso realmente poderia dar certo mas um resultado negativo também é um resultado né então assim aí a gente buscou vamos tentar fazer pelo menos até que se der certo a gente vai utilizando outras formas de estar trabalhando em cima então assim a gente só buscou mesmo utilizar a técnica para ver se pelo menos dava uma luz para a gente conseguir pegar um outro caminho para bacana para a gente poder trabalhar com exatamente com o abacateiro não, mas está bacana continua então no seu trabalho não para e é isso obrigado do nosso estado a pandemia a pandemia deve ter atrapalhado um pouquinho né Angélia com certeza com certeza isso a ideia da gente da gente estar ali mexendo com o projeto isso dificultou bastante e essa interação entre professor e alunos isso auxilia muito nas ideias na troca dessas e isso fez falta nesse momento né a gente poderia ter feito muito mais tenho certeza todo mundo né em cima dos nossos trabalhos mas essa a gente não ter acesso ao campus ficar um tempo afastado isso atrapalhou de verdade é sim mas meus parabéns tá bom parabéns ao professor também tá obrigada obrigada mesmo um abraço aí um abraço tchau gente a gente queria agradecer nós estamos encerrando agora não esquecer calma aí agradece tudo ainda não calma aí eita beleza eu nem disse que você entrou tá vendo eu também eu também eu vou peraí que eu vou agradecer primeiro a Madela por estar conduzindo os trabalhos dentro da sala aqui né obrigado Madela pela disponibilidade sempre sempre quando é convidado também participo e ajuda muito né faz parte faz parte do seu trabalho e a gente agradece e a gente gosta obrigado Vinicinho e eu também agora avaliando todo mundo aí dando sabão na turma toda meu Deus ah Vinicinho tem que pegar pesado aí que está tudo mesmo a galera é boa isso aí você está nesse quarto preto parece Halloween aí que está acontecendo aí bem rock and roll é isso aí heavy tá certo obrigado Vinicinho pela disponibilidade sempre também você se transformou aí num excelente pesquisador parabéns aí a mim promissor igual do Ramon igual dos outros colegas que estão seguindo esse caminho aí trilhando colegas nossos agora obrigado Vinicinho parabéns a todas as apresentações eu peguei o finalzinho da apresentação não em velho parabéns também resultado para pesquisa não quer saber se é bom ou se é ruim resultado pesquisa é resultado né então você vai apresentar o que é bom o que é ruim isso é resultado isso daí é outra etapa se você vai aproveitar isso com alguma coisa se vai ser bom para fazer outra coisa aí a gente até faz uma hipótese pode achar o troço serviu para alguma coisa mas só tem jeito de saber se você testar cientificamente o que você fez parabéns continue com as suas pesquisas um grande abraço para todo mundo tá bom valeu prazer salto pelo finalzinho da nossa salto quase que eu não peguei tem duas salto que já fechou e eu não consegui entrar não deu tempo manda um abraço para o Paulinho e para as crianças pode achar valeu aqui eu agradeço a todos a todos os alunos lembrando que é o que o Sábio disse isso é um treinamento a iniciação científica é um treinar é o buscar por algo que mesmo que já tenha sido realizado mas com o seu a sua personalidade inserindo o seu talento a sua descoberta então pesquisa é uma coisa apaixonante eu sou apaixonada e assim e me vejo pesquisando por muitos e muitos anos ainda então agradecer imensamente o Vinícius prazer em conhecê-lo mesmo que seja online de tela mas é um prazer bom saber que você mexe com a estatística depois eu vou te querer que você faça esse contato para mim isso é muito importante quem é da área de produção animal tem uma dificuldade uma carência nessa parte estatística e agradecer todos aí Angélica Matheus não esqueço ninguém João Vito o Iago a Rafaela que apresentou lá muito bem a todos que apresentaram super bem ao Leandro então parabéns a todos agradecer pela pela coordenação do evento da jornada tem muita coisa pela frente quem gostaria de ir patenteando seus projetos amanhã tem um curso de patente na jornada eu acho muito bom acho que a gente tem que participar assistir se ainda tiver vaga faça a inscrição que eu acho que vale a pena obrigada a todos aí e parabéns a todos Vinícius obrigado obrigado pelo convite me coloca à disposição sempre que precisar e dizer para os meninos aí né que eles são privilegiados por estar fazendo parte do IFES porque muita gente queria estar aí não conseguiu IFES é não vou falar um palavrão aqui não por ver né mas o IFES é sensacional é uma família que a gente forma de verdade e é isso continue na pesquisa o professor Sábia sabe que até me chama de Vinicim pra você ter ideia de tanta intimidade que a gente tem mas é isso professora Mandela é primeira vez que a gente está conversando né espero que de muitas e quando eu estiver aí por alegre eu passo pra tomar um café isso vem vai lá no PPGA que nós vamos estar de braços abertos pra te receber tá bom tá certo um abraço a todos gente tchau gente um abraço obrigado um abraço um abraço a todos lá orientadores lá também tá bom tchau tchau obrigado mais